Rádio Renal, Flávio Dalpizol. Muito bem, meio-dia, um minuto no ar está o duplo em debate. Eu vou ler os nossos anunciantes, devo ser interrompido a qualquer momento pelo nosso Bruno Soares. Pra quem tá ligando agora o rádio, já está mega atrasada a entrevista, mas em seguidinha vai falar o presidente ao vivo respondendo as perguntas, presidente Romildo Bolsanjúnior e ao seu lado o técnico Renato Portaluppi, que a bongo a pronta entrega e ar-condicionado de fábrica é na Kia Sam Motors na Ipiranga 8113 e na Ceará 370. Tem futebol, tem diversão, tem bibis e aqui tem e terá na sequência a entrevista do presidente Romildo e do Renato 100% ao vivo. O Pix está chegando no Barri Sul Digital, faça o seu pré-cadastro. Em seguidinha, Ita Lugal, Benhur Marchiori, Kene Braga, a nossa turma toda no dupla em debate. Mas agora temos o Bruno Soares. A que se deve a esse atraso, a tendência é de que comece imediatamente. São 47 minutos de atraso na entrevista, né Bruno? Pois é, Dalpizó, até estava marcado entre 11h15 e 11h30 da manhã a entrevista coletiva no Grêmio, né? Acabou atrasando e a justificativa é a seguinte, o que a gente estava ressaltando, né? Que pela primeira vez, Dalpizó, as perguntas serão ao vivo. Pelo menos essa é a tendência. O pessoal está ajustando, começou a ajustar hoje pela manhã, para que isso possa ser possível. Que o Renato responda a pergunta, o colega possa ouvir a resposta e depois fazer a sua pergunta. Algo que não acontece desde antes da pandemia. Podemos lembrar, o Grêmio, antes da pandemia, venceu o São Luís de Juiz na Arena, por 3x2 virada. E talvez tenha sido a última vez que o Renato tenha dado uma entrevista nesses moldes. Até foi presencial. E antes também o clássico Grenal da Libertadores, onde também aconteceu assim. Depois começou a pandemia e quando voltaram as coletivas, primeiro a própria assessoria fazia algumas perguntas aos jogadores. Depois a gente sempre mandando gravado. Então o Renato respondia e a próxima pergunta, as próximas perguntas, já gravadas. Não tinha como pegar o que o Renato respondeu. Algo que realmente é ruim, né? Mas hoje com essa possibilidade de ser diferente, a gente está aguardando. O Grêmio está fazendo todos os testes e a gente está atento ao grupo aqui para saber quando que terá o início da entrevista, que primeiro será com o presidente Romildo Bolzão Júnior e depois com o técnico Renato Portaluppi. Mas, Alpizol, dando andamento ao noticiário do Grêmio, enquanto a gente aguarda a palavra do mandatário gremista, o Grêmio volta a campo neste domingo, partida contra o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro, tricolor jogando na arena. E são muitos problemas. Vamos lembrar, o Luiz Fernando, primeiro problema, ele foi expulso na última partida do Campeonato Brasileiro contra o Fortaleza, se envolveu na confusão, então cumpre automaticamente a suspensão. O Kahneman, lesão muscular, previsão de retorno 10 a 15 dias. No melhor dos cenários, 10 dias, ele voltará aos treinamentos na próxima segunda-feira. Portanto, fora do jogo contra o Palmeiras. Jean-Pierre é a mesma coisa, deve voltar a treinar se tudo seguir dando certo, somente na próxima semana, fora contra o Palmeiras. Guilherme Guedes, idem, também deve só na próxima semana, fora contra o Palmeiras. O Maicon, cerca de 10 dias ainda afastado, 10 dias pela frente ainda, então, fora contra o Palmeiras, fora do Clássico Grenal. Pedro Jeromel está sendo reavaliado, ele chegou ontem após sentir a lesão na partida no Chile, fez o exame e há pouco o Grêmio informou que somente amanhã, para o clube informar de forma oficial o quadro do Jeromel. A gente está em cima dessa situação, para o quanto antes dar essa notícia ao torcedor gremista. Então, Luiz Fernando, Kahneman, Jean-Pierre, Guilherme Guedes e Maicon estão fora. Mesmo que o Jeromel não apresente lesão, no mínimo, um desconforto ele teve. Então, como a partida da próxima quarta-feira é mais importante, o Jeromel, de qualquer forma, não deve enfrentar o Palmeiras neste domingo. São um, dois, três, quatro, cinco, seis desfalques. Luiz Fernando, Kahneman, Jean-Pierre, Guilherme Guedes, Maicon e Jeromel. Quem pode jogar? Vitor Ferraz e Everton. PP, Vitor Ferraz e Everton. O Everton e o Vitor Ferraz, em fase final, já estão treinando fisicamente. Eles podem, sim, atuar neste domingo. Existe essa possibilidade. Eu diria que a tendência é que fiquem no banco de reservas. entrar durante a partida, ganhar algum tipo de ritmo de jogo, sem forçar, ter condições de atuar na próxima quarta-feira contra o Internacional na Libertadores. O Everton é uma questão gripal. Eu diria que ele não tem presença garantida contra o Palmeiras. Depende dessa evolução. O Grêmio ainda vai informar como está a situação. Se tiver condições, um... Porque eles jogam na mesma posição, né? O PP e o Everton. Então não há uma grande preocupação. Se liberar um, já fica de bom tamanho, né? Exatamente, pessoal. Sem dúvida alguma. E tem o Ferreira ainda, que jogou alguns minutos contra a Universidade Católica. Já havia jogado também contra o Fortaleza. Entrou no final daquela partida. É mais uma alternativa. Bom, sendo assim, fica... Sem problema, vai jogar no lugar do Cânia. O Paulo Miranda, a mesma coisa. Suspensa na Libertadores. Vai jogar no lugar do Jeromel contra o Palmeiras. Eu coloco o Vitor Ferraz, então, com a possibilidade de ficar no banco de reservas. Mas assim, continuidade ao Orejuela. Mas tem a dúvida na lateral. Diogo Barbosa deve estrear, não, pessoal. Ele que ainda não entrou. Ficou no banco de reservas nas últimas duas partidas. O Cortes vem de uma longa sequência, então deve ser preservado. E o Diogo Barbosa começar a partida e fazer sua estreia. No ataque, repito, dúvida entre Everton e Ferreira. Com o PP correndo por trás. Provável Grêmio para enfrentar o Palmeiras. Vanderlei, Orejuela, Paulo Miranda, David Brás e Diogo Barbosa. Matheus Henrique Darlan, Alisson, Isaac, Everton ou Ferreira ou PP. Com o Diego Souza no comando de ataque. Esse Palmeiras que não perde há 15 jogos. Vem de vitória na Libertadores. Vem de vitória no Clássico com o Corinthians. Ok. Dá uma seguradinha aí para a gente ouvir o Benhur Marquiori. E fica só chamar. Quando você detectar a presença aí já para entrevista. Para quem está ligando o rádio agora. Combinado. Que seja um modelo um pouco diferente do habitual. Teremos depois na sequência. Porque a nossa prioridade aqui na Rádio Grenal. Para que você aqui sim. Acabe acompanhando na íntegra. As manifestações do presidente e do Renato Portaluppi. Numa entrevista convocada agora pela manhã. Para que haja essa manifestação. O Benhur Marquiori. Nós vamos abordar sempre com pequenas frases. Tudo curtinho, rapidinho. Eu vou fazer uma frase do tamanho do boletim do Bruno. Tá bom? É que o boletim é informativo e é importante. Tá, Benhur? Benhur? Vamos lá, Benhur. Vamos lá. Vou te perguntar, tu responde. O que tu está esperando? O que tu estás esperando? Tá, eu vou dizer o quanto é esperança. Se tu deixar eu falar. Eu e o Ítalo. Eu e o Ítalo somos na crônica esportiva. Os maiores... Nós somos muito ruins. Porque nós fomos os únicos, pelo menos que eu tenha conhecimento, que cravamos que o Cavani não ia chegar. E mediante uma campanha sistemática, o REC chegou a fazer enquete. Vem Cavani ou não vem? E quando o Patinho, que é o meu segundo ídolo, o primeiro é o Luizinho, lá de Lagoa Vermelha, o GEC, quando o Patinho cravou que o Cavani chegaria sexta de tarde, eu quero dizer pro Ítalo que nós temos que ter a grandeza de ter o meia-culpa e dizer que erramos, Ítalo. Porque o Patinho cravou, o GEC cravou, e o presidente agora tem uma coletiva, o Cavani já deve estar lá na arena e o presidente Romildo vai anunciar. Tá, Ítalo? Tá, antes do Ítalo. Você espera de tudo nessa entrevista aí, principalmente... Não, o Patinho disse que era sexta e acertou, né, Ítalo? A gente tem que ter a grandeza de reconhecer. Dá o pisol. Oi. Bom dia. Bom dia. Dá o pisol. Bom dia. Sim, diga, Bruno. Eu mesmo. Prioridade pro Bruno. Pessoal, pessoal, Pato, eu vou pedir a todos a prioridade do Bruno, ok? Valeu. Diga, Bruno. Seguinte, acabaram de mandar o link aqui no nosso grupo pra iniciar a entrevista coletiva, então vou me desligar aqui, vou até a sala e peço que o pessoal no estúdio fique atento pra gente dar início à entrevista. Então tá. Diga, Pato. Não, vamos esperar aí o pronunciamento do presidente e do Renato. O que tu acha que vai ser, Pato? Eu, como disse já ontem, não estou acreditando na apresentação do Cavani, mesmo que você se informou. Como que não, Pato? Tu cravaste que sexta-feira o Cavani chegaria... Flávio. Eu não entendo mais, Daltisol. Eu gostaria que o Ítalo depois se manifestasse e o Pato cravou que chegava sexta-feira. Benhor, Benhor, ontem no programa eu falei e repeti o conceito. Eu não acredito que o Cavani seja apresentado. Eu não acredito. Agora, os meus informantes continuam batendo a mesma tecla. Então acertaram, Pato. O presidente vai anunciar o Cavani daqui 20 minutos. Eu e o Ita, nós erramos. Vamos admitir que erramos. É, não há problema admitir que erramos, o Cavani está chegando. Flávio. Ele não anunciou. Erramos feito. Você liga, Tiago. Tiago. Não anunciou. Tiago, Pato. Pato. Pato, eu vou pedir que todos usem o seu retorno, tá? Muito obrigado. Tiago. Só para ajudar, tá? A partir do momento que começar a entrevista coletiva, eu chamo, tá? Para a gente melhorar a logística, para não perdermos nada da entrevista coletiva e a gente conseguir prosseguir o programa da melhor maneira, tá? Muito bem. Argumente, hein? Valeu, Tiago. Não, eu, o, 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 da Opison, eu vou repetir o conceito, o, da Opison. Mesmo que os meus informantes estejam insistindo na contratação do Cavani, eu continuo não acreditando. Boa tarde, Opison. Opison. Oi, diga, Kenneth. Vamos lá, rapidinho. É, o, da Opison, só que hoje é um dia, assim, de, de, muita movimentação na área esportiva aí. Eu, se eu não estou equivocado, da Opison, não é agora também o meio-dia que o Tite anuncia a convocação da seleção brasileira? É, hoje que anuncia. É verdade. É hoje também, né? É, para o jogo contra a Bolívia. É, exatamente, né? Então, eu tenho isso aí também, hoje. O, hoje o Claudio Odeirich, eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de acompanhar, eu sei que o Benio acompanha desde cedo, cinco, seis, horas da manhã, ele já está em pé. Eu acompanhei, pessoal, acompanhei na íntegra. E o Odeirich diz que a chance é zero em relação ao Cavani. Pois é, né? Seis, né? Mas eu acredito no Rec e no Pato. O Odeirich não tem credibilidade. Eu acredito é no Rec e no Pato que cravaram. O Pato cravou que sexta-feira chegava. O Ítalo de lá de São Leopoldo disse, mas não vem, mas não vem. O Pato, não. Essa feira ele está aí. Então, eu acredito no Pato e no Rec. Eu só quero, antes de qualquer coisa, antes de começar a entrevista do presidente Romulo Bozan e do Renato, sei lá. Eu só queria fazer uma pergunta, deixar uma pergunta no ar aí. Qual é o melhor time do Brasil, Odeirich? Eu gostaria que tu me respondesse também, e os outros. Qual é o melhor time do futebol brasileiro? É o bairro de Munique de Porto Alegre. Bairro de Munique de Porto Alegre. Qual é, Odeirich? O Inter. O Inter. O Inter. O Inter. Vai de Munique. Tu sabe o que aconteceu ontem, né, Doutor? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Isso eles não falam, né? O melhor time do futebol brasileiro, Doutor, levou 5 a 0 do Independiente Elvalle. O morto. Eu quero ver jogar na altitude. Aliás, o colega. Não por vez. 5 a 0. Eu quero ver os outros clubes brasileiros jogarem naquela altitude lá. Só isso. 5 a 0. 5 a 0. E tem vários amigos meus, gremistas, felizes com essa derrota, porque o Independiente Delvalle vingou o gremio. O treinador, o treinador do Independiente Delvalle foi enaltecido aqui pelo Ítalo. O Ítalo falou nesse treinador, passou despercebido. 9 entre 10 jornalistas não sabem quem é o treinador. E o Ítalo já tinha. Obrigado, muito obrigado pela referência aí, Benuri. É bom lembrar assim, porque eu falo desde janeiro sobre esse treinador. Não só eu, como muita gente da imprensa nacional fala do Miguel Ângel, que é um grande treinador, é um espanhol, com 35 anos, ficou de pegar do Flamengo. O Flamengo estava entre ele e esse Dominique, que eu já disse também, no comando do Flamengo, ali na linha lateral, é nada. Os jogadores não respeitam esse treinador. Ele veio com a sua... É, eu concordo. Não concordo. Só pra dizer, gente, vou pedir pílulas muito objetivas, porque em seguida, eu tenho que chamar toda hora. A gente vai ter a entrevista do presidente Romildo Bolzano Júnior e do Renato Portaluppi na íntegra. E pílulas, sintam-se à vontade. Todo mundo esperando essa entrevista aí do presidente do clube com o funcionário do clube, que eu nunca vi na vida. Ou é pra demitir, ou é pra dizer o quê? Falar sobre o jogo da Católica? Já falei isso na programação da Rádio Grenal, no Toque Direto. Agora, esse treinador é campeão, Kenny Braga, da Sul-Americana do ano passado. É um treinador que foi cotado para vários clubes aí, mundiais. É um treinador espanhol. Ele tem 35 anos, é um carequinha. E muito craque. E esse dependente aí, quem viu o jogo e quem viu os gols, tem muito jogador bom aí, que serviria para a dupla. Então, Flamengo, com certeza, você, assim como a maioria das pessoas enaltece o Flamengo, eu enalteci no Campeonato Carioca, mas não é o meu favorito para o brasileiro. Mas o Flamengo que perdeu por 3x0 para o Goianense, perdeu para outros times aí, perdeu para o Ceará. Opa, opa. Pergunta para vocês aqui. Tudo pílulas, pessoal, bem rapidinho. Cada linha de raciocínio. Vocês contratariam esse treinador para o lugar do Renato no Grêmio ou não? Mas com certeza, com certeza. É um técnico que serve para qualquer time. É um time bem treinado. Posso antecipar o que o presidente vai dizer, Babson? Opa! Tenho dúvidas. Tenho dúvidas. Por quê? Se esse independente del Valle joga todo aquele futebol fora da altitude. Mas foi campeão da Sul-Americana. Ganhou em tudo que é lugar no ano passado, Patinho. Então tá bem. Vamos esperar, então. O que vai dizer o presidente agora, na sequência, vamos aguardar. Agora a previsão é para medir 30, lá da manifestação do presidente Romildo e do Renato. Mas aqui, Benhur Marquiori vai antecipar. O que dirá o presidente Romildo? Por favor, Benhur. O presidente Romildo vai mais ou menos, Dó, pessoal. Eu vou trazer o co-irmão à baila. Eu acho que era império otomano, né? Vamos mudar não mudando. O Renato é o maior ídolo da história do Grêmio, é campeão da Libertadores, foi como atleta e como treinador. Ganhou a Copa do Brasil. O Grêmio está com resultados adversos. Mas nós vamos mudar e com o Renato. Porque o Renato vai dar a volta por cima. Ele tem o comando do grupo. O grupo gosta dele. Ele tem a confiança da presidência, da direção. Então, nós vamos retomar o caminho de vitória. Contra o Palmeiras agora e principalmente no Grenal. Então, torcida tricolor. Engajados todos nós, nós vamos mudar não mudando. Na pílula, na pílula, Dó, mas por que a presença do Renato, né? Ele poderia elogiar, tá certo, Benhur? Agora, por que a presença do funcionário? Exatamente. O funcionário estátua. É que ele não é funcionário, Ítalo. É. Ele não é funcionário. Todos os estátua são equivocados. Ah, acho que ele é funcionário do clube. Não, não é funcionário. Não é funcionário. Claro que não. Ele é funcionário, mas é um funcionário ídolo, né? É um funcionário ídolo. Doutizão, eu vou só dar um palpite, Doutizão. Vai estourar, sabe o que vai estourar? Num funcionário de menor nível de... Exato. Preparador físico, porteiro. Vai estourar no preparador físico, sabe? No porteiro. No diretor de futebol, sei lá. Não, não. E alguém de menor nível de hierárquico. Porque está mal na preparação física, porque os jogadores não estão correndo. E vai estourar no preparador físico. Isso é um palpite, meu. Apenas um palpite. Tá, mas deixa eu fazer o contraponto aqui pra vocês. Eu ouvi muitos de vocês, eu não lembro exatamente quais foram, mas vários de vocês dizendo que o Grêmio estava mal fisicamente. Então, se trocar o preparador físico não é um crime. Vocês comentaram antes. Mas não é só fisicamente que ele está mal, Dom Pessoal. O que ele quis dizer é o seguinte. O Grêmio está mal num todo. E aí vai estourar só na preparação física, que também está mal. Pois é. Eu gostaria de perguntar pro Renato que modelo de jogo que está empregando o Grêmio atualmente. É, hoje, hoje, com as perguntas sendo formuladas ao vivo ali, dá pra dar uma empatinha. Lembra os nossos tempos, Patinha? Flávio, ó, pra botar na parede hoje. Eu perguntaria para o Renato, mas qual é a tua metodologia? Flávio, Flávio. Isso. Diga, Tiago. Só um destaque aí. A audiência da Rádio Grenal é incrível. A gente sempre agradece cada vez os números crescendo. E por conta disso, a gente está sofrendo um pouco de instabilidade no site da Rádio Grenal. Rádio Grenal.com.br. Então, quem puder baixar o aplicativo, quer acompanhar a entrevista na íntegra, não vai perder nada a entrevista coletiva de Renato Portaluppi e do presidente Romildo Bolzão Jr., baixa o aplicativo da Rádio Grenal, na Apple Store, na Google Play, vai lá, baixa o aplicativo e já acompanha aí toda a entrevista coletiva. É rapidinho e é bem fácil de fazer, então. Baixa o aplicativo. Então, a correria da Altizola, a maior surpresa da história moderna do Grêmio, a maior surpresa, se essa entrevista do presidente Romildo Bolzão ao lado do Renato Portaluppi servisse, digamos assim, para, digamos assim, para encerrar o ciclo do Renato no Grêmio. Porque, então, o Renato, olha, eu resolvi sair com a ordem do presidente, encerrou o meu ciclo. Aí sim seria uma bomba inesperada. Eu acho que tem uma possibilidade aí forte, que ele já havia me pronunciado, de uns 70% de haver a demissão do Renato agora. Eu não imagino. O Benhuro, não sei porque o Benhuro estava tirando uma onda, né? Não sei. Não, eu já vou na tua linha. Entrevista coletiva iniciando. Presidente Romildo Bolzão Jr., Renato Portaluppi, escutando, então, a entrevista coletiva dos dois aqui na programação da Rádio Grenal. Vamos ao sol. Vamos lá. Não está... Não, ainda não está linkado. Pelo menos não está indo para o ar aqui, com o meu retorno, que é de rádio também. Nem no meu. É, vamos lá, então. Temos meio-dia, 21 minutos. O Tiago dá o ok. Quando tivermos já o retorno aí, a transmissão do que fala o presidente Romildo Bolzão Jr. O Grêmio é lento até nas entrevistas. Não, faz parte, né? É que foi tão demorado para vir, né? Assim como o Grêmio está caminhando em campo, está caminhando também para a realização da entrevista. Só para explicar, tá? A gente está aqui no canal do Grêmio, que está sendo realizada a entrevista coletiva, e todo mundo está reclamando. Está sem áudio. Está sem áudio. Então, vamos corrigir agora. Cinema mudo, o pessoal até comenta aqui. Aí não adianta nada. Aí não adianta nada, né? O presidente Romildo Bolzão Jr. falando, falando, falando. Renato observando. E a gente não consegue acompanhar em nada essa entrevista coletiva. O Grêmio já teve... Então, é a mesma da live? Pois é, eu ia dizer isso. A live foi decepcionante, né? Vamos ver se hoje vai funcionar, né? É. Deu problema na live, mas deve ser... Falta alguma situação de lincagem ali, lá na mesa de áudio do Grêmio, alguma coisa assim, que já viabiliza ali para que vá para o ar. Há dois extremos. Eu sinceramente não... Só um detalhe, Flávio. O presidente Romildo Bolzão Jr. estava falando e ninguém tinha avisado a ele. Estava há um minuto já falando. Agora comunicaram ao presidente Romildo Bolzão Jr. e vão reconectar aí a live para a transmissão onde você não vai perder nada aqui na programação da Rádio Grenal. Muito bem. Boa colocação do Tiago. Aqui na íntegra. Fique conosco. Não vai ter corte, não vai ter intervalo, não vai ter nada. Ninguém vai entrar para dar outra informação de política ou de economia ou alguma coisa. Aqui é 100% no futebol. E agora nessa transmissão do Grêmio aqui na Rádio Grenal, levando para o ar. E o pessoal do Grêmio e do Inter, todo mundo 100% interessado em saber dessa situação aí. E o Tiago, que está monitorando no estúdio, é quem vai nos dar o ok. Agora são extremos, né? Uns acham... Nada de novo irá acontecer. Um irá proteger o outro. E como não vai ter anúncio de contratação de nada, né? Nenhuma contratação. Zero. E como é que se vai rear? A pergunta é se não vai... Opa! E Flávio, até quanto a isso, né? Já há uma ira por parte do torcedor. Coletiva já no ponto. Sobe aí o som aí, Renatinho. Vamos ver aqui. Aí, ó. Vamos, 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 vamos lá. Agradecer essa oportunidade de mais uma vez, tanto eu quanto o Renato. Estão aqui presentes o Paulo, o Susson, o Cláudio, o Amodeu e também nosso pessoal de imprensa. Agradecer a oportunidade de conversar com a torcida do Grêmio mais uma vez. Agradecer o nosso diálogo, esse debate, essa interação, essa explicação, essa forma de comunicação tão importante hoje e que reflete exatamente a preocupação que nós temos de manter nossa união, nosso compromisso de explicar e transparência com a torcida do Grêmio. Primeiro, fazer uma comunicação que, embora essa reunião tenha sido convocada com a situação de manutenção plena do Departamento de Futebol, nós estamos comunicando agora que não é mais nosso gerente de futebol, o senhor Cláudio Câmara. Desempenhar um relevante e importante serviço ao Grêmio. Essa situação aconteceu hoje pela manhã, depois da comunicação que foi feita à imprensa, mas nós estamos fazendo essa comunicação e cabe aqui dar um agradecimento todo especial a ele por todo o trabalho, empenho, desempenho e principalmente dedicação ao Grêmio. Que ele seja muito feliz no prosseguimento da sua carreira. Terceiro ponto para dar abertura a isso, e para nós é uma coisa extremamente importante, é dizer que ninguém aqui está dormindo nos louros das vitórias. Que ninguém aqui está simplesmente gozando tudo aquilo que foi construído nesses últimos quatro anos, de muitos campeonatos, de muito do isso. Isso é um passado importante, é um legado, é uma memória e é um fato relevante do Grêmio. O Grêmio é um clube vitorioso, mas também sabemos que para manter essa sanha de vitórias, esta importante trajetória, temos que replicar, dobrar, triplicar o trabalho e somente assim é que teremos condições de continuar vencendo. É assim que nós estamos com essa visão do Grêmio hoje, é dessa forma que estamos encarando esse momento. Esse momento não é para ninguém baixar a cabeça, para ninguém ter problemas de dificuldade de entendimento sobre isso. Os diagnósticos internos são feitos, as questões internas são tocadas, nós fizemos as nossas avaliações, fizemos a nossa autocrítica, mas o que nos conduziu até o presente momento foi exatamente esta união plena do clube, do futebol, do torcedor, que nos levou até os dias de hoje de uma maneira importante com vitórias. E não são momentos como esse, que todos os anos tem episódios dessa natureza, que vão manchar tudo isso e também não vamos deixar de fazer as nossas autocríticas, reconhecer nossos erros, mas principalmente tocar, duplicando o trabalho, as nossas questões de enfrentar tudo pela frente. Essa semana é uma semana extremamente relevante. Jogo contra Palmeiras, Grenal pela Libertadores, jogo contra Atlético Mineiro, nós vamos juntos fazer exatamente a virada disso tudo, porque temos absoluta confiança em tudo aquilo que significa o que está sendo feito no futebol. No plantel, nos jogadores, na comissão técnica, no Renato, e vamos em frente exatamente colocando essa situação, não de duvidar, mas de confirmar as nossas certezas de que vamos dar a volta por cima e que nós estamos passando por um bom momento, mas somente jogando de uma maneira muito intensa e muito forte. Nós vamos tocar pra frente esse Grêmio, que é o que todos nós esperamos e é o que vai acontecer. Oi, presidente, bom dia. Quero que você fale do porquê da saída do Klaus, o que o Grêmio quer mudar com a saída do Klaus, o que o torcedor pode esperar de diferente agora, depois da saída dele, já que dentro de campo o desempenho não está agradando. Bruno Soares, da Rádio Grenal. É uma situação meramente funcional, interna, não temos que fazer exatamente especulações sobre isso, sobre aquilo, é uma situação que entendemos que era necessária a troca, é uma situação funcional, é uma situação de estratégia do clube, é uma situação de relacionamento, é uma situação que chegamos à conclusão que o melhor para as partes seria exatamente fazer uma virada nesse tipo de condução, e se justifica desta maneira, não é nada pessoal, nada contra o trabalho, mas simplesmente uma situação que nos parece importante mudar o foco de algumas questões internas, de algumas questões de visão do futebol, e isso, a direção teve isso muito claramente pra avaliar. Vai, vai, fecha. Presidente, tendo essa mudança, sendo somente essa mudança, o que que precisa mudar do que vai ficar no trabalho, já que o senhor admite aí que é um momento mau, momento que precisa de dar uma resposta dentro de campo, mas a resposta dentro de campo, ela vai se dar como, presidente? De que maneira que o senhor pretende trabalhar para mudar essa situação dentro de campo? É o Rafael Pfeiffer, da Rádio Guaíba. Estar juntos. O futebol não é uma situação que se faz sozinho, se faz solitariamente, nem o treinador é solitário, tem a sua comissão técnica, nem o grupo de jogadores joga sozinho, o jogador não joga sozinho, nem tampouco a direção é indiferente a tudo isso, a direção está junto. Esses ambientes, quando eles podem, às vezes, estar duvidados, ou podem estar duvidosos, é muito mais externo do que internamente. Uma coisa é aquilo que se forma, às vezes, na paixão do torcedor, na pressão que se faz em cima das mídias sociais, das redes sociais, que hoje impressionam muito mais a imprensa do que propriamente nós aqui internamente. O que acontece basicamente hoje, essas pressões são reproduzidas e potencializadas pela imprensa, mas as mídias sociais é que estão comandando o processo. E se nós tivermos que nos influenciar definitivamente pelas mídias sociais, nós nunca mais teremos processos racionais, nem de bom senso, nem de equilíbrio, para fazer os processos internos. Como é que a direção se coloca nesse processo? Se coloca exatamente de que estamos juntos e vamos superar essas questões e vamos superar bem. Vamos superar como sempre superamos em outros momentos difíceis que tivemos. Coincidentemente, o ano passado, nós tivemos uma derrota para o Universidade Católica, mais ou menos nesse período. Não da competição, da competição, porque ele fazia parte do nosso grupo e esse ano aconteceu exatamente a mesma coisa. Serve para alerta, mas serve também para fortificar os laços de união, serve para fortificar os laços de relação com a torcida, serve para justificar isso e serve para fazer um apelo. Olha, nessa hora, ninguém vai nos tirar de uma situação que possa ser de dificuldade. Sabe quem é que vai nos tirar de uma situação? Nós mesmos. Nós não vamos depender do adversário, da imprensa, nós não vamos depender de ninguém. O gremista, que é gremista, se une, se junta, se coloca numa posição de solidariedade e vamos lá. O momento de crítica é o momento de crítico, o momento de estar, às vezes, fazendo a sua avaliação é o momento de avaliação. Isso ninguém vai tirar de ninguém, todo mundo pode fazer autocrítica, mas o momento também é o momento de nós estarmos juntos. E quando eu falo que nós vamos criar as condições de mudança, é exatamente a forma de estarmos todos nós amparados, conectados e principalmente juntos no processo interno que possa superar isso com a absoluta confiança de todos. Presidente, boa tarde, a gente está ao vivo aqui no Donos da Bola e eu quero perguntar para o senhor, com a saída do Klaus Câmara... A programação da Rádio Grenal ao vivo, Klaus Câmara não é mais diretor executivo do Grêmio, você escutando aqui na Rádio Grenal. Influenciando negativamente no momento atual do Grêmio. Se não mudar, se o Grêmio não conseguir reverter esse quadro e se o Grêmio seguir com resultados negativos, é possível que aconteça mudanças? Também na comissão técnica? E aí eu lhe pergunto diretamente, presidente, se o Grêmio perder o Grenal, a comissão técnica vai seguir? O senhor pode garantir isso? E esta situação é uma situação momentânea e essa situação momentânea é uma situação que passa, ultrapassa e não vai ficar evidentemente permanentemente. Por quê? Por uma razão muito simples, porque nós temos um elenco capaz de dar volta por cima, um treinador capaz de dar volta por cima e sinceramente, o pior diagnóstico de tudo isso é jogar toalha. Ao contrário, nós estamos todos juntos no sentido de fazer a elevação da moral, do nível de confiança do grupo, do nível de confiança na comissão técnica e principalmente a avaliação de que o cenário que nós temos é um cenário de plena recuperação também. Acredite a torcida nisso. Portanto, não tem absolutamente a nossa avaliação interna aqui, tanto do corpo diretivo como também da comissão técnica, nos leva a dizer o seguinte, estamos convencidos que o melhor é ficarmos como estamos e vamos passar por isso. Presidente, o senhor falou há pouco que a decisão da questão do Klaus, ela surgiu depois desse comunicado que veio para nós da imprensa. O que aconteceu nesse período, para que de repente isso fosse uma mudança de tomada de decisão? E o senhor falou da questão de redes sociais, até me suscitou perguntar, o senhor saiu da sua rede social, porque o senhor era uma pessoa que sempre se comunicava com os torcedores, enfim, por ali, então se o senhor puder responder as duas questões, é o André Silva aqui da Gaúcha. Continua me comunicando, saí do Twitter, sim, somente do Twitter, do Instagram, essas coisas, sabe por quê? Porque ambiente de loucura e ambiente de má educação e ambiente de ofensas não é um ambiente que gosto de conviver, não. Gosto de conviver no bom debate, gosto de conviver na educação, gosto de conviver com ideias, gosto de conviver com sugestões positivas. Agora, ofensa? Ofensa é um ambiente que, sinceramente, é dos fracos, é daqueles que não têm conteúdo, é daqueles que raciocinam de uma maneira tacanha, e eu não quero conviver com isso, não preciso conviver com isso, me ausento desse debate. Agora, querem conversar comigo, me telefonar, me mandar mensagens pelo WhatsApp de uma maneira educada, fraterna, e principalmente com críticas, sem nenhum problema. Se for educado, eu respondo e até leio. Agora, vamos com calma que esse mundo virou terra de nininho. Vocês da imprensa também são refeios disso. Vocês da imprensa são refeios disso. Vocês fazem pautas a partir das redes sociais. A imprensa, como disse, potencializa os problemas. Mas vocês são pautados hoje pelas redes sociais. E somos todos nós. E se nós internamente aqui no Grêmio ficar pautados por isso, eu repito, acabou os processos internos, acabou tudo aquilo que significa dizer o que está pensado, planejado, organizado, andando. E aí, se nós nos pautarmos por isso, vamos fazer o seguinte, vamos trabalhar só na opinião dos outros. Quem conhece as coisas internamente são os dirigentes, é a comissão técnica, somos todos nós. Então, vamos ser razoáveis com isso. E a outra pergunta foi, o Klaus, na verdade, foi uma situação de comunicação. Quer dizer, esse debate já tinha, de certa forma, acontecido anteriormente. Hoje foi o momento de fazer a comunicação e tal. Então, não é uma questão de hora. Foi basicamente uma comunicação que aconteceu e, portanto, foi um erro, às vezes, só de colocação no sentido da convocação dessa coletiva. Presidente, o quanto os resultados negativos das últimas rodadas no Brasileirão e também na Libertadores alteram o planejamento do Grêmio para a sequência da temporada e também na questão das contratações? O que realmente tem aí sobre a questão do Cavani e alguma outra possível contratação? Jair Uba, da Rádio Galera. Não, se trabalha muito sobre isso, sim. Se trabalha, basicamente, outras contratações. O plantel tem necessidade de algumas reposições, de alguns acréscimos. Se trabalha sobre isso. Nós não estamos parados a respeito disso. Não pode ter certeza a torcida que nós temos uma situação de avaliação muito concreta a respeito disso. Sabemos aonde podemos trabalhar e temos que trabalhar. O Cavani, repito, se tiver abertura concreta no sentido de que o projeto de vida dele seja um projeto que venha para a América do Sul, o Grêmio vai conversar com ele mais detalhadamente a respeito dessas coisas. Mas é um projeto que passa necessariamente pela vontade dele, pela decisão pessoal dele. Nós não podemos, se ele tiver uma situação na Europa para avaliar, nós não temos como competir. Vamos combinar isso. É que fique muito claro a respeito disso. Nós não temos nenhuma situação de negócio com ele. Agora, temos uma combinação. Se, por acaso, o projeto dele for vir para o continente sul-americano, nós vamos conversar com ele mais de perto para ver se temos um projeto viável para que seja executado. Bom dia, presidente. Presidente Humildo, o Grêmio vai passar por uma sequência muito difícil de jogos daqui para frente. O momento não é dos melhores. O quão definidor pode ser os resultados dos próximos jogos para o restante da temporada? Mauro Godói, da Rádio Pachola. Não. Isso é verdadeiro. Nós vamos passar por três jogos importantes, com dois campeonatos sendo jogados, libertadores e campeonato brasileiro. E é aí que reside o desafio, né? Jogos importantes são exatamente para mudar a página, para mudar a situação de visão, para recuperar todo o processo que tínhamos anteriormente. E pode ter certeza que está no nosso horizonte exatamente essa situação de nos recuperarmos nesses três jogos. Vai ser difícil. Vai ser difícil. Mas do ponto de vista dessa questão que diz respeito a qualquer outra mudança, esqueçam. Nós vamos levar esse processo até o fim, porque esse processo tem... Nós temos segurança que esse processo aqui é um processo que se rebete facilmente. Presidente, boa tarde. Queria lhe perguntar a respeito do cargo que fica vago do Klaus, se vocês vão ao mercado buscar alguém para isso, para completar a temporada. E também se falou muito da preparação física, né? A torcida reclama da capacidade de preparação. Como superar esse problema, se é que isso no diagnóstico dos senhores é um problema? Eduardo Moura, do GE. Bom, em primeiro lugar, em relação ao Klaus, já comuniquei desde o começo que qualquer solução que vier é uma solução caseira, uma solução de casa. Nós vamos trabalhar nos processos internos do clube aqui para organizar essa substituição. Segundo, a avaliação da comissão técnica a respeito da preparação existe, tá? E é uma situação que está dentro dos padrões normais. Eu já não estou dizendo que nós temos problema de avaliação física, eu estou dizendo que nós estamos dentro dos padrões que possam ser refletidos de uma maneira que podemos melhorar. E isso vai ser melhorado, porque ali tem gente muito especializada, muito capaz e competente para organizar esse processo sem nenhum problema. Então, a questão da avaliação de preparação física fica no contexto da própria comissão técnica, ela que dá as respostas a respeito disso. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente. Mas não posso dizer o que aconteceu entre o Thiago e o Jael, eu não sei. Nossa decisão a respeito do Thiago foi uma decisão de clube e pronto. E se nós não estamos no direito de fazer isso, quem é que está? Quem é que está? Nós podemos fazer isso e fizemos. E a questão que diz respeito ao Jael, o Jael retrocou ele. Talvez o Jael saiba exatamente a quem ele se referiu e eu acho que para mim ficou muito claro sobre isso. Mas é problema deles, eu não tenho nada a ver com isso, por favor. O Grêmio não se envolve nisso, é uma questão meramente de conversa entre eles. E eu estou fora, não temos aqui do Grêmio nenhuma opinião a esse respeito. Segundo a situação, a respeito do Kahneman, na oportunidade, o Kahneman fez essa manifestação sim e legítima. Para mim não tem nenhum problema. Se ele faz essa avaliação, o Kahneman continua sendo o jogador que é. E aquela indignação que ele trouxe naquele momento, natural de um ser humano. Não posso fazer absolutamente nenhuma situação de repreensão sobre isso. Mas, como sempre disse naquele momento também, quero repetir agora, eu gosto desse tipo de gente. Que fala aberto, que fala franco, que fala na cara. E que vai para o campo, se dedica completamente ao jogo. E é um jogador absolutamente insuperável do ponto de vista da sua capacidade de luta. E da sua capacidade de visualizar e ter os valores do Grêmio presentes. Então, quem quiser fazer link, faz parte. Faz parte. Quem quiser fazer link, faz parte de um raciocínio que pode ser externado, entendeu? Mas a nós, internamente, aqui, não diz absolutamente nada. Sabe por quê? Porque nós temos segurança nos processos que acontecem internamente. Digo Renal, você está escutando aqui a entrevista coletiva do presidente Romildo Bolsã Jr. Daqui a pouco, na sequência, também, o técnico Renato Portaluppi. O presidente Romildo Bolsã Jr. confirmou a sede de Klaus Câmara. Não é mais o diretor executivo de futebol da equipe do Grêmio. Não haverá mais mudança no departamento de futebol. Segue o preparador, por exemplo, Márcio Meira, que estava ao cargo a perigo. E o presidente confirmou a permanência de Márcio Meira. Vamos para mais uma pergunta para o presidente Romildo Bolsã Jr., você na Rádio Grenal. O Grêmio vai encontrar os pontos e as mudanças vão ocorrer de acordo com aquilo que é necessário. Pelo visto, o senhor já entendeu que o problema do Grêmio não é a comissão técnica, falou que também não é a preparação física. O Grêmio já identificou esses problemas. Qual é a avaliação que o senhor faz para esse momento do Grêmio? É simplesmente um desgaste natural de um clube que vem jogando há quatro anos em alto nível e tem uma queda técnica? É jogador, é reforços? Qual exatamente é a avaliação que o Grêmio faz para esse momento que o Grêmio está vivendo? Gustavo Berton, dos canais Fox Esportes. Não, é uma ótima pergunta, porque nós estamos em transição. Nós estamos em transição. Quatro anos vitoriosos e estamos fazendo um elenco de transição, um elenco novo. Se tu fores fazer a avaliação dos clubes que, jogando, foram fazer essas transições de elenco e transições de time, tu vai verificar que tem time que está há mais de dez anos sem ganhar absolutamente nada. Então, essa situação que nós estamos jogando aqui, isso no Brasil inteiro, não faço referência a ninguém. No Brasil inteiro, é só examinar o comportamento dos clubes que encerraram um ciclo importante e que, não, nós estamos, na verdade, potencializando o nosso ciclo. Nós estamos melhorando o nosso ciclo, nós estamos investindo no nosso ciclo com os conceitos que estávamos anteriormente. Nosso plantel tem praticamente metade dos jogadores formados em casa, a outra metade são jogadores vindos, mas um plantel misto nesse sentido. Os jogadores estão sendo preparados para, logo em seguida, terem oportunidades importantes. Então, para nós, o que vale aqui, e isso é fundamental, é que o diagnóstico é que, num ciclo, numa transição que está ocorrendo, nem tudo vai acontecer por questões de entrosamento naturalmente. E por não acontecer naturalmente, vão ter quedas técnicas. E se nós não tivermos essa compreensão das quedas técnicas por conta disso, nós vamos ser oportunistas. Vamos simplesmente dizer o seguinte, olha, o que estamos fazendo está errado, sem perspectiva de futuro. Então, essa perspectiva de futuro que nós temos está exatamente em compreender que essas quedas técnicas na transição de um elenco são possíveis de acontecer, e estão acontecendo. Mas que o potencial do elenco é tão grande, nós vamos dar volta para o cima sem nenhum problema. Essa é a nossa certeza e a confiança. Fora disto, é improvisação, fora disto é oportunismo, fora disto é sem convicção, que é a palavra mais em moda do futebol quando se tem em uma situação dessa natureza. Então, eu vou dizer para vocês, nós estamos seguros que estamos com esse diagnóstico muito claro e que vamos dar tempo ao tempo para passar por tudo isso. Você está aqui na Rádio Grenal, meio-dia, mais 44 minutos, entrevista coletiva do presidente Romildo Bolzã Jr., que confirmou a sede de Klaus Câmara, não é mais diretor executivo de futebol da equipe do Grêmio, entretanto, apenas será esta mudança, não haverá mudança, por exemplo, na preparação física. Vamos para mais um questionamento para o presidente Romildo Bolzã Jr. Bom dia, boa tarde. O senhor abriu a coletiva falando que o Grêmio não dorme nos louros do sucesso, dos títulos, mas depois de três anos de muito trabalho vitorioso, enfim, de um exemplo para o Brasil todo, o que faltou em 2020? Por que 2020 não está se repetindo como nos anos anteriores? Aqui é a Júnior Maicado, baísta. Por isso, porque estamos numa transição de elenco, numa transição de grupo de jogadores, e precisamos dar andamento e organizar tudo isto. Bom, se nós paramos quatro, cinco meses, isso teve uma perda técnica tremenda? Teve uma perda técnica tremenda, sim. Mas, evidentemente, que o tempo vai nos recompor, e o tempo vai nos ajudar a organizar novamente o elenco. Então, eu reputo essa questão, uma questão muito interessante, muito importante. Nós tínhamos sete jogadores, agora vieram mais três. Temos um grupo que já tinha uma parte aqui dentro, os jogadores que estão na base estão subindo, que estou repetindo a resposta praticamente, mas o nosso diagnóstico é que nós estamos em transição. E essa transição vai nos levar, logo em seguida, à consolidação dos diagnósticos que fizemos anteriormente. Tenho certeza absoluta disto. Então, vamos aguardar que isso efetivamente se recomponha e vai acontecer. Você está na programação da Rádio Granal. Bom dia, tudo bem? Neste momento, o grego tem jogadores importantes, historicamente, até falo, e dentro do futebol, fora, por lesão. Maicon, Jeromel, Kahneman, Jampierre, PP. Neste momento, o grego tem um jogo contra o Palmeiras, depois tem um clássico histórico no estádio... Acabou travando aqui a pergunta do colega na entrevista coletiva. Meio-dia, mais 46 minutos, horário do duplo em debate, mas, especialmente, estamos escutando a entrevista coletiva do presidente Romildo Bolzã Jr. e também do técnico Renato Portaluppi. Vamos para a sequência da pergunta aqui na programação da Rádio Granal. Travando bastante, ele é a pergunta do colega. Você segue escutando aqui a entrevista coletiva do presidente Romildo Bolzã Jr. Vamos lá, então, para a pergunta do colega. O Grêmio tem jogadores importantes, historicamente, e dentro do futebol, nesse momento, por lesão. Maicon, Jeromel, Kahneman, Jampierre, PP. A retomada do Grêmio... Palmeiras e o clássico Grenal, clássico histórico, com a Unidade Beira-Rio. Passa pela recuperação desses jogadores? Daqui a pouco alguém pode ir para o sacrifício para esses jogos? Leonardo Miller, da RBS TV. Dirigir o Renato, né? O sacrifício desses jogadores não é razoável. Porque eu vou te responder, pela lógica, pelo bom senso, não é razoável que tu exija um comprometimento, um agravamento de lesão para um jogo dessa natureza. O Grenal é importantíssimo, sim. O Renato vai jogar com aqueles que são inteiros e com o que tem de melhor. É isso que vai acontecer no meu modo de ver. E muito antes do que achar, lamentar, uma sequência que temos pela frente, eu estou saudando essa sequência que vem pela frente. Porque é o desafio. É o desafio. É um momento que nós temos para dar uma certeza técnica do que estamos fazendo. Jogar contra o Palmeiras, jogar contra o Internacional, jogar contra o Atlético, são três jogos dificílimos, mas pode exatamente reafirmar. E é o desafio. reafirmar exatamente o momento da nossa recuperação. Agora vamos à entrevista do técnico Renato Portaluppi. Aguardo vocês entrarem na sala. Bom, o assessor Vitor Rodrigues anuncia a entrevista do técnico Renato Portaluppi. Você vai escutar aqui na programação da Rádio Grenal, meio-dia, mais 48 minutos. Começando com o nosso colega Bruno Soares. Oi, Renato. Bom dia. Boa tarde. Renato, o presidente foi perguntado sobre a manutenção do trabalho e não garantiu que terá continuidade a comissão técnica em caso de derrota no Clássico Grenal. E nas redes sociais, Renato, até o momento, a gente nunca tinha visto você ser tão criticado pela torcida. Há uma pressão muito grande da torcida em cima do seu trabalho. Como você recebe essas críticas da torcida e também o presidente que não garantiu a continuidade do trabalho em caso de derrota no Grenal. Bruno Soares, da Rádio Grenal. Oi, Bruno. Eu estou aqui, escutei a tua pergunta e dirigida ao Renato, mas com todo respeito, eu não falei isso. Só para ser... Quer dizer, a integridade intelectual de uma pergunta tem que ser baseada em fatos concretos. Não houve essa... Eu não fiz essa afirmação. Me desculpa. Fiz ao contrário. Eu afirmei o contrário. Você escutando aqui a programação da Rádio Grenal. Vamos para... Voltando para a pergunta do Bruno Soares. Vamos lá. Foi isso que o presidente havia falado. Tá certo. Tá certo. Renato, então... Renato, então... Em cima das manifestações da torcida, então peço desculpas ao presidente. Eu não consegui ver ele confirmando a manutenção do Renato em caso de derrota no Grenal. Mas em cima das críticas da torcida, Renato, eu pelo menos nunca tinha visto a torcida criticar tanto o seu trabalho desde a sua chegada aqui, completando quatro anos hoje. Como você recebe essas críticas e os pedidos até de saída do clube? Boa tarde a todos. Eu acho que quem trabalha no futebol, ele tem que estar preparado para tudo, inclusive para as críticas. Agora, vejamos. O presidente foi muito feliz no momento que ele falou que nós estamos em transição. E estamos mesmo. Às vezes as pessoas não pensam, antes de falar, nos problemas que o clube está vivendo. Por exemplo, nós temos sete e oito jogadores importantíssimos no departamento médico. Temos aí vários jogadores chegando de outros clubes, até se entrosarem, até o treinador ter todo mundo em mãos para poder colocar em campo o que há de melhor, é uma diferença muito grande. Nós estamos aí com um monte de garotos vindo da base, que tem nos ajudado bastante. Agora, uma coisa é o Grêmio jogar do jeito que sempre jogou, da maneira que a equipe sempre foi vencedora. Outra coisa é você mudar a equipe a cada partida com vários jogadores. Então, fica muito difícil você ter praticamente 80%, 90% da sua equipe no departamento médico. Então, é uma responsabilidade muito grande, às vezes, principalmente se tratando de libertadores, passar essa responsabilidade para a garotada. E mesmo com os jogadores diferentes jogando, o entrosamento é totalmente diferente. Então, o que o torcedor precisa é ter um pouco mais de paciência, um pouco mais de calma com todo mundo, porque, infelizmente, nós somos culpados aqui dentro do clube, porque nós viciamos o nosso torcedor a vencer todos os jogos. Então, quando eu falo as coisas para o torcedor ter calma, é justamente por isso. Como que você vai colocar em dúvida um trabalho de quatro anos, um trabalho de todos os departamentos, onde o clube conseguiu vários títulos, e, de repente, por nós não estarmos... Veja bem, isso eu coloquei, inclusive, ontem para o presidente. Vamos falar que o momento do Grêmio, ele não é bom. Mas não vamos colocar que o momento do Grêmio é péssimo. Vamos colocar que o trabalho, no momento, com os resultados, ele se torna, assim, mais ou menos. Nós sabemos que a gente precisa melhorar. Mas aquilo que eu falei, em primeiro lugar, vamos tentar recuperar todos os jogadores, entrosar os jogadores que estão chegando, e recuperar os jogadores que estão no departamento médico, que o nosso grupo é muito bom, ele é muito forte, desde que todos os soldados estejam prontos para as batalhas. Outro caso que eu quero falar para vocês é o seguinte, vamos lá, na concepção, e eu respeito as críticas, e a gente aprende com ela também, mas quando há maldade em algumas coisas, aí fica um pouco difícil. E eu vou mostrar isso para vocês no sentido de que, voltam a repetir, o momento do Grêmio não é bom, não é péssimo também. O momento do Grêmio é mais ou menos. Temos que melhorar? Vamos melhorar. No momento que eu falei que todo mundo sai do departamento médico. O Grêmio não começou ainda a jogar a Copa do Brasil, porque o Grêmio entrou nas oitavas. Uma competição. Segunda competição, Libertadores. O Grêmio empatou o Grenal, que é sempre um jogo muito difícil, mesmo sendo na Arena. É um clássico, e você sabe o quanto é difícil jogar um clássico. Então, o Grêmio empatou o clássico. O Grêmio estreou na Libertadores, fora contra o América, vencendo. É muito difícil você vencer fora de casa, principalmente se tratando numa estreia na Libertadores. O Grêmio ganhou. Agora, o Grêmio perdeu para a Católica. O Grêmio agora tem mais três jogos em Porto Alegre. Sendo um Grenal, contra a Católica, contra a América, na Arena. O Grêmio tem quatro pontos, o líder do turno é o Internacional com sete pontos na tabela. Muito bem, o Grêmio depende de todas as suas forças para classificar em Porto Alegre. Então, vamos colocar assim, o Grêmio não está excelente na Libertadores. O Grêmio está bem na Libertadores. E, com certeza, nós vamos melhorar, porque nós temos esses jogos em casa agora. Vamos para o Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro, muita gente está fazendo, eu costumo falar, uma tempestade no copo d'água. Então, vamos lá. Vamos fazer essas contas. O líder do Campeonato Internacional, 20 pontos. O Grêmio tem um jogo a menos, contra o Guedes. Se o Grêmio vence essa partida contra o Guedes, o Grêmio vai a 15 pontos. O Grêmio fica a 5 pontos do líder. 5 pontos do líder do Campeonato Brasileiro. Aí, eu pergunto para vocês, essa é a pergunta que eu não consigo achar a resposta, que vocês não conseguem me dar. Onde está a crise do Grêmio? O Grêmio não vem jogando bem? Sim, o Grêmio não vem jogando bem. Mas, por todos esses problemas nossos que eu acabei de falar, por jogadores estarem no Departamento Médico, e um monte de jogadores chegando. Então, não vai ser da noite para o dia nessa transição, que o Grêmio vai jogar tudo aquilo que ele sabe. Agora, falar que tem crise aqui dentro do Grêmio, não. Vamos falar que o Grêmio precisa melhorar. Sim, é o que eu falei. O Grêmio não está bem, mas também não está péssimo. Então, isso tudo que vocês estão falando, sabe, não entra na minha cabeça. Não entra na minha cabeça. Os comentários que o presidente acabou de bancar toda a comissão técnica, porque ele sabe que ele pode confiar no nosso trabalho. Aí, eu vejo algumas pessoas falando assim, a quem perdeu o Grenal, o treinador que perdeu o Grenal vai embora. Gente, não é uma outra coisa que realmente, eu não tenho nada a ver com o Internacional, bem pelo contrário, eu trabalho num grande clube que é o Grêmio, mas o Internacional é um grande clube também. Vocês estão falando do Cudê, o Cudê é líder do Campeonato Brasileiro. Se ele perdeu o Grenal, ele não é bom, ele tem que ir embora. Se o Renato perdeu o Grenal, na cabeça de vocês, tem que ir embora, porque ele não é bom. Quer dizer, então, vocês estão avaliando o treinador em 90 minutos. Então, se perde, é ruim. O que ganha, passa a ser bom, depois de 90 minutos. No dia seguinte, ele passa a ser bom. se ele não ganha, ele é ruim. Gente, vamos pensar um pouquinho mais antes de escrever, antes de falar certas coisas. Volto a repetir, eu respeito toda a opinião de vocês, não sou contra as críticas, bem pelo contrário. Agora, no momento em que as críticas são concretas, aquela crítica construtiva, entendeu? Agora, querer colocar na cabeça dos torcedores certas coisas, para fazer com que o nosso ambiente fique ruim, o ambiente do Grêmio não vai ficar ruim nunca. Pode ter certeza disso. A maior prova está aqui do meu lado, o presidente, a diretoria está aqui na minha frente, e eu com o meu grupo. O nosso ambiente, ele é muito bom, muito bom mesmo. Mas a gente sabe, como eu já falei para vocês, que a gente precisa melhorar, e a gente trabalha para isso. Agora, ninguém é mágico para ter oito, nove jogadores do departamento médico, chegando oito, dez jogadores, e da noite para o dia, o Grêmio jogar tudo que ele sabe novamente. Calma, calma que daqui a pouco, nada melhor do que um dia após o outro, uma partida após a outra também, para o Grêmio encontrar novamente o seu caminho. Pode ter. Bom, Renato, talvez essas críticas que você e o grupo de jogadores do Grêmio tenham recebido, são pela sequência de empates, que o Grêmio teve muito grande, e muito também pela atuação na última partida, onde o Grêmio foi, na visão de todos, e você admitiu isso, que foi a pior partida, que você teve no comando do Grêmio nos últimos tempos, o Grêmio foi amplamente dominado pela equipe da Universidade Católica. Você não vai ter todos os reforços para as próximas partidas, talvez volte um, volte dois, e como dar essa resposta imediata em campo? Essa é a pergunta que a gente faz. Como, em campo, resolver todos os problemas que estão acontecendo e que foram apresentados, principalmente nesse último jogo? É o Rafael Pfeiffer, da Rádio Guaíba. Olha, Rafael, o que eu acabei de falar, ninguém é mágico. A gente sempre procura, jogo a jogo, melhorar. Você vê que, mais uma vez, para a próxima partida, como vai acontecer depois na outra partida, são vários desfalques, vários jogadores diferentes, então, o entrosamento, ele é muito importante. E no momento que você não tem esse entrosamento, certas coisas acontecem negativamente dentro do campo. Infelizmente, como aconteceu na última partida. Então, a gente não está aqui, olha, na próxima partida, tem que voltar a jogar tudo que sabe, tem que ganhar, porque, senão, as coisas não vão acontecer, as críticas vão continuar. Faz parte, quem trabalha com futebol sabe o quanto é difícil, entendeu? Mas, acho que o mais importante de tudo é o nosso pensamento aqui dentro, e esse pensamento eu estou expressando para o nosso torcedor. Nessas horas, tem que ter calma, porque eu pergunto para vocês, digamos, e isso não precisa o presidente tomar uma decisão, que eu sempre vou respeitar, amanhã e depois, depois do jogo de domingo, depois do Granal, depois do jogo do Atlético, se eu achar que eu estou atrapalhando, eu vou ser o primeiro a sair. Você pode ficar tranquilo, eu jamais vou ficar, principalmente no clube, que eu amo, a minha família toda é gremista, e que eu me dedico há quatro anos, e hoje, inclusive, está fazendo quatro anos com o maior orgulho, estou aqui, na frente desse grande clube. Então, no momento que eu não estiver me sentindo bem, no momento que eu achar que eu estou prejudicando o trabalho desse clube aqui, eu vou ser o primeiro a sair. Eu resolvo sempre esse problema em dois minutos com o presidente. Até porque, toda vez que eu fiz o meu contrato, e o presidente e a testemunha está aqui do meu lado, a diretoria está aqui, eu não coloco um real de multa. E eu poderia colocar milhões com muitos treinadores, que eles fazem, entendeu? E aí fica, no dia a dia, discutindo, brigando, querendo bronca, para ser mandado embora, para levar a multa. Eu não sou desse tipo, eu não tenho nenhum real de multa. Então, é caminho aberto, porta aberta, para entrar e para sair, sem problema algum. Então, não vai ser o Renato, que no momento que sentir, que está prejudicando o trabalho desse clube aqui, que vai querer ficar aqui. Não, pode ficar tranquilo, que essa decisão, eu mesmo vou tomar a mão do presidente, e respeito sempre a opinião do presidente, como da diretoria. Enquanto isso, você pode ficar tranquilo, eu não estou aqui, para no próximo jogo ter que ganhar, se não você mandar ele embora, não tem problema algum. O presidente não vai me mandar embora, eu não vou brigar com o presidente, eu mesmo vou chegar no presidente e falar, e agradecer, agradecer o momento. Mas o momento agora é de tranquilidade, de trabalho, e de retomar o rumo e o caminho das vitórias. Renato, a gente segue ao vivo, você é ligado aqui na programação da Rádio Granal, ao meio-dia, mais 59 minutos, 23 graus e 5 décimos, entrevista coletiva do técnico Renato Portaluppi, aqui na Rádio Granal. Sobre as atuações recentes do Grêmio, porque vocês mesmos admitiram que é preciso melhorar, Renato, vai melhorar executando alguma mudança, ou tu achas que vai melhorar seguindo o que o Grêmio está fazendo atualmente? Daigo Urgente, da Bandeirantes. A gente sabe que precisa melhorar. Agora, eu volto a repetir, o desempenho do Grêmio, ele não é bom, mas não é péssimo, como muita gente está falando. Eu acabei de falar os números, para vocês, e não vai ser da noite para o dia, com essa quantidade de jogadores novos, que estão chegando, que a gente precisa entrosar no grupo, e com 8, 9, 10 jogadores no departamento médico, que de repente a gente vai resolver todos os nossos problemas da noite para o dia. A gente trabalha para que a gente retome o caminho das vitórias. É a transição, o desempenho, é o que a gente faz no dia a dia, a gente trabalha sempre para buscar o melhor que o clube. Nem sempre é possível. Nem sempre é possível. Aí eu falo para vocês, tá bom, digamos, saiu o Renato, chegou o treinador aqui, aí eu pergunto para vocês, quantos dias vão dar para o próximo treinador? Quanto tempo vocês vão dar para ele poder trabalhar tranquilamente? Daqui a pouco estão querendo que o treinador assine um contrato, que olha, é por vitórias. Temos 20 jogos, tem ganhado 18, pode empatar uma, e pode perder outra, se não ser mandado embora. Daqui a pouco vai acontecer isso. Eu vejo alguns treinadores de São Paulo, olha que ponto nós estamos chegando no campeonato, no futebol brasileiro. E isso, e isso, todo mundo é culpado, inclusive vocês da imprensa. Inclusive vocês da imprensa são culpados. Olha que ponto nós estamos chegando, eu vi, ninguém me contou. Eu vi algumas entrevistas de alguns treinadores, inclusive alguns comentários de vocês da imprensa, no Brasil todo, que os treinadores hoje em dia estão armando esquema para não perder o jogo, para se manterem no cargo. Aí amanhã e depois, vocês mesmos vão cobrar dos treinadores, e dos times, por que que não estão jogando um futebol bonito, por que que não estão jogando um futebol ofensivo? Aí eu pergunto para vocês, e aí? O que que vocês querem? Aí o treinador dá uma declaração, que está jogando conforme depende do emprego dele, jogando de uma maneira totalmente diferente, para se manter no cargo. E aí a gente vai ver futebol competente, a gente vai ver futebol bonito, a gente vai ver um futebol para frente. Quando? Como? Se você não deixa o treinador trabalhar. Eu não estou nem falando por mim, graças a Deus hoje está fazendo quatro anos, estou muito satisfeito aqui no Grêmio, eu acho que eu ajudei a fazer muita coisa, esses últimos quatro anos, é só botar um pouquinho no tempo, e ver o que estava acontecendo quatro anos antes, entendeu? Quatro anos antes, e ver o que aconteceu nesses últimos quatro anos. E a gente sempre trabalha para buscar o melhor. Agora, fica difícil, volto a repetir, eu não estou falando por mim não, mas eu estou defendendo a classe, a profissão dos treinadores. Fica difícil para o treinador chegar no clube, e saber que se não ganha o próximo jogo, ele pode ser mandado embora, o tempo todo assim. Qual a tranquilidade que o treinador vai ter para trabalhar? Qual? Volto a repetir, eu dou exemplo aqui do nosso lado, aqui o nosso inimigo, no bom sentido, o Cudeco, porque eu acho ele um grande treinador, está fazendo um grande trabalho, é o líder do Campeonato Brasileiro, e vocês estão botando ele em questão. Aí ele vai embora também, aí o próximo chega, vai ficar quanto tempo? Dois meses? Três meses? Se vocês não gostarem do trabalho do cara, da noite para o dia ele vai embora. E aí quantos treinadores dos clubes vão trocar por ano? E aí vocês vão querer o quê? Chega o treinador, ele não tem nem tempo de conhecer o grupo, ele é mandado embora. Então você tem que ter um pouco mais de paciência com os treinadores, entendeu? Porque quando o treinador ele é vencedor, porque ele é vencedor. Aí se ele não ganha três, quatro jogos, ele já não é mais bom, ele é ruim. E o que serve então para o treinador que não ganha? O que ele é? Péssimo. Qual é o treinador que é bom para vocês? Ou que faz trinta jogos e ganha vinte e nove, empata um? Ninguém perde. Eu acho que o maior exemplo ontem, nós tivemos o próprio Flamengo, né? Tomou cinco. O Flamengo, que na minha opinião é o plantel, o melhor plantel do Brasil. Disparado. Tomou cinco. Com os titulares. E aí está tudo errado. Está tudo errado então. Então, toda semana o treinador vai ser mandado embora. às vezes é difícil entender algumas opiniões de vocês da imprensa. A crítica, a crítica por parte da imprensa, ela é sempre muito bem-vinda, pelo menos vem. O que eu não vou admitir é, de repente, a maldade, a maldade de certas pessoas, não só comigo, mas com o meu grupo, com a diretoria, com o presidente. Aí o cara não coloca o pensamento da cabeça, ele coloca o coração na frente, entendeu? E aí, de repente a gente dá, retruca, a gente devolve, aí a gente é mal educado, a gente não aceita as críticas, olha, eu estou vacinado no futebol com críticas, com elogios. Eu, graças a Deus, sou um vencedor. Então, eu não me preocupo com essas coisas, mas às vezes eu vejo aquela maldade, aí de repente a gente esperta desse lado aqui, fala o nome da pessoa e chama, né, certas coisas, a pessoa não gosta. Um dia um pensamento, vai conforme o vento, ganhou é bom. Perdeu, que é horrível, é ruim. É a mesma coisa o comentarista, se ele faz três, quatro jogos e faz alguns comentários ruins, entendeu? Que faz parte, faz parte, às vezes o cara não está no dia dele, não está enxergando certas coisas no jogo, faz parte. Você vai falar que esse comentarista é ruim? Não. Ele foi uma naquela partida, fez um comentário infeliz no outro jogo, vai falar que o cara é ruim? É a mesma coisa um treinador, é a mesma coisa um jogador, é a mesma coisa um dirigente, um presidente. Mas aqui no Brasil, infelizmente é assim, só é bom quem ganha. E olha lá, e olha lá, que até o bom, quando ganha todos os jogos, ele passa a ser ruim. Infelizmente, é assim que algumas pessoas, ainda bem que não são todas, que pensam dessa forma. Só explicando para você que está ouvindo a coletiva do Tec Renato Portaluppi, aqui na programação da Rádio Granal, o áudio ficou um pouco robotizado, mas o problema é na conexão do Grêmio. Apenas para explicar, você está acompanhando a entrevista da coletiva aqui na Rádio Granal, o problema é na transmissão do Grêmio, e por isso o som ficou um pouco robotizado, para você compreender, e seguir aqui, escutando na Rádio Granal. Vamos para mais uma pergunta. Para não ficar só no que o jornalista, o que o torcedor fala a respeito do trabalho do Renato, queria saber do Renato, uma avaliação, ou uma autoavaliação do trabalho dele, nesse momento no Grêmio, aqui é o André Silva da Gaúcha. Obrigado. Dá comida para o teu cachorro, ele está com fome, em primeiro lugar. Está latindo e está atrapalhando a coletiva. Ele está com fome, e olha que eu amo cachorro, inclusive estou com muita saudade do meu cachorro. Está duro? A avaliação que eu faço, eu não tenho que fazer a minha avaliação. O que eu posso falar para vocês com todo o respeito, Andrézinho, são os meus números. A minha resposta, são os meus números. Ponto. Quem tem que me avaliar, são vocês da imprensa. Eu volto a repetir. Eu gosto de receber críticas, até porque às vezes, muita coisa pode, eu não posso estar vendo, e com a crítica eu passo a enxergar. Agora, é o que eu falo, as críticas absurdas que algumas pessoas estão colocando o coração na frente, e não a cabeça, de que, aqui do meu lado, uma pessoa que é vencedora, nos últimos, e eu não preciso puxar o saldo do presidente, de maneira alguma, mas é uma pessoa vencedora. o que esse presidente está fazendo por esse clube, é um trabalho extraordinário. É um presidente vencedor, é um presidente como todo o nosso grupo aqui, diretoria, torcida, em quatro anos, ganhamos muitos filhos, e a gente trabalha no dia a dia, para ganhar mais. Esse é o nosso trabalho. Então, eu não tenho que avaliar o meu trabalho, são os meus números, são os meus números, e hoje, volta a repetir, graças a Deus, com o maior orgulho, eu estou falando dele, e por ser gremista, também, eu faço quatro anos no clube, sabe quando que hoje em dia, um treinador vai durar quatro anos no clube? Nem o ET, se descer aqui na terra, ele vai conseguir trabalhar tanto tempo no clube. É a maneira, é a cobrança muito grande, muito grande em cima do treinador. Não estou nem falando de quatro anos, hoje em dia, para você ficar no clube, um ano, já é muito difícil. Então, eu estou cercado de pessoas vencedoras, eu tenho um grupo maravilhoso, eu falei ontem para o presidente, se você não sabe, nós desembarcamos no aeroporto, eu falei, presidente, vamos trocar umas ideias lá na arena. Eu fui lá na arena, conversei duas, três horas com o presidente, eu gosto de conversar com ele, eu gosto de ouvir, ele gosta de me ouvir, a gente sempre teve linha direta, e esse importante, esse diálogo que existe entre a gente, tem um trabalho extraordinário que ele faz, juntamente com a diretoria. Eu tenho um grupo maravilhoso, um grupo vencedor, que eu sempre vou estar aqui na frente das câmeras, dos microfones, defendendo o meu grupo, porque eu trabalho com um grupo maravilhoso. Mesmo a gente perdendo alguns jogadores de importância, a gente forma outros jogadores na base, que é um trabalho importantíssimo, em qualquer clube também. O Grêmio vende, o Grêmio traz, o Grêmio junta a garotada, junto com os jogadores mais experientes, o Grêmio continua sendo um clube vencedor. Então, o que eu quero passar essa mensagem para o nosso torcedor, é ter um pouco de calma, gente. Qual é o clube, qual é o clube que não fica três, quatro, cinco, seis jogos sem vencer? E mesmo assim, os números estão aí que eu acabei de falar para vocês. se o Grêmio vencer o jogo atrasado dele, o Grêmio fica cinco pontos no campeonato brasileiro do líder. Do líder. Então, se as coisas não estão do jeito que a gente quer, é por todos esses problemas que as pessoas têm que entender. Inclusive, vocês da imprensa, vocês podem me criticar à vontade, mas aquela crítica, sabe, normal, não quer colocar na cabeça do nosso torcedor, que nada é bom aqui dentro do Grêmio. O presidente é ruim, o treinador é ruim, os jogadores são ruins. Peraí, há quinze dias atrás o Grêmio deu uma volta olímpica. Do único título, a única competição do Grêmio disputou esse ano, o Grêmio foi campeão. Mesmo perdendo três jogos, o Grêmio foi campeão do estadual. O Grêmio ganhou várias competições depois de quatro anos, o Grêmio não ganhava um título nacional há quanto tempo? Há quinze anos. Então, todo esse trabalho que a gente vem fazendo há quatro anos, a gente fala o seguinte, enterra, da noite para o dia. Vamos enterrar. Não vale mais nada. A gente foi feliz também no comentário dele. Imagina, outros clubes que estão, e volta a repetir, não tem nada a ver com o nosso rival aqui não, mas no Brasil todo, quantos clubes estão sem vencer o campeonato há quantos anos? Aí, volta a repetir, infelizmente nós somos culpados, né, presidente, porque nós dissemos o nosso torcedor a ganhar todos os jogos. Então, eu quero que o torcedor, calma a torcedora, calma, o Grêmio não vai ganhar todos os jogos. O Grêmio disputa competições, é a reta final, é a chegada, lá é o nosso trabalho para buscar mais títulos. Para isso a gente trabalha. Então, o torcedor tem que acreditar no nosso trabalho, o trabalho de todos os departamentos aqui dentro do Grêmio, que a gente sempre procura o melhor para o clube e para o nosso torcedor. Tem sido assim durante quatro anos. Agora, falar que está tudo errado, que uma sequência de jogos que não tem um time no mundo, não tem um time no mundo que não passe por isso, aí fica um pouco complicado. uma hora e onze minutos, você escutando a entrevista do técnico Renato Portaluppi, aqui na programação da Rádio Grenal, no momento que a entrevista coletiva até deu uma pausa, acho que eles, quem sabe, vão tentar reconectar a conexão, fazer uma pequena interrupção para voltar com uma qualidade de som melhor. Flávio Dalpizol, Ita Lugal, Roberto Patumori, Benhur Marquiori e Kenny Braga, estamos aí no horário dupla em debate, Sim, Tiago, e a informação até me veio com o Bruno, vão reconectar porque aquele som que é transmitido pelo microfone do Renato ali está saturado, distorcido e muito mais, em função da importância, da grandeza do Grêmio nós mantivemos no ar, mas é claro com este prejuízo, em função da importância desta entrevista, eu não sei se também tem condições e a gente chama imediatamente tu reconectas aí e nos avisa, nos informa, Tiago, para que o Benhur principalmente possa... Só um minuto, só um minuto, Flávio, só um minuto, o Benhur ainda não está conectado, tá? Eu, sinceramente, não sei a opinião dos que estão já plugados aqui, havia já uma perspectiva da saída do Klaus Kammara, informação que foi trazida pelo Bruno Soares e pelo REC já durante a semana, o que surpreendeu até foi o fato da manutenção dos homens da preparação física, aí sim, Cavani, não surpreende, o Grêmio taxativamente vem dizendo que não tem e o presidente chegou a dizer se houver uma possibilidade vamos criar um plano, se houver um interesse, então se o presidente diz que se houver interesse ele vai criar um plano, é porque em momento nenhum teve pifado para voltar, para chegar aqui em Porto Alegre, né Tiago? É uma situação clara. O Bruno pode falar um pouco melhor porque ele está acompanhando isso desde o início, mas o que deu para compreender, Flávio e audiência da Rádio Grenal, é que o presidente do Bolsonaro teve uma conversa com o Cavani a partir do momento que não tiver êxito as propostas vindas da Europa e ele tiver o interesse de voltar à América do Sul, Cavani e Grêmio sentam para conversar e achar um denominador comum, uma transação ou não, né? Oi, Benhur. Rapidamente, Davi, o que eu deprendo aí das entrevistas do presidente do Renato? Benhur, Benhur, está voltando aqui a entrevista coletiva até a peça que segura um pouquinho, voltando. ...quatro anos à frente do comando técnico gremista e nessa terceira passagem uma passagem muito vitoriosa, muitos títulos, mas o momento atual é de oscilação ou transição como o presidente disse. Como você faz esse balanço, né? Dos quatro anos, desse momento atual, e também emendando, Renato, questão da preparação física, como a comissão técnica do Grêmio tem avaliado a preparação física, já que é alvo de muitas críticas. Jairo Cuba da Rádio Galera. Você aqui na programação da Rádio Grenal, uma hora, mais 14 minutos. Vamos lá. Jairo, deixa eu falar uma coisa. Eu já falei, eu volto a repetir. Quatro anos para um treinador, é muito difícil hoje em dia estar à frente de um grande clube onde as cobranças são intensas, mas é os desafios que eu gosto. Outra coisa que eu me orgulho e muito nesses quatro anos, eu nunca tive, e é uma coisa super normal, super normal, e vocês podem ver isso nos outros clubes, com uma semana, um mês, dois meses, três meses, um treinador ter um problema com qualquer jogador. É normal, é normal. Eu nunca tive um problema nenhum com jogador em quatro anos, e isso me orgulho bastante, pode ter certeza. Nunca tive qualquer tipo de problema, nunca tive qualquer tipo de problema com qualquer diretor, com o presidente, com ninguém. Muita gente falou que eu tinha problemas com, por exemplo, com a Model. Eu não tenho problemas nenhum com a Model. Ontem também, depois que eu tive a conversa com o presidente, conversei longamente com ele, me dou muito bem com ele. muita gente falou de um ou outro probleminha de cânimo de uma entrevista que vocês recordaram do início do ano, o mesmo do Thiago Neto. Gente, isso aqui não é absolutamente nada, nada em quatro anos. Nada. É a mesma coisa. Uma família em quatro anos, quantas brigas vão ter? Uma família, hein? E olha com quantas pessoas eu lido aqui dentro do clube, olha com quantas pessoas o presidente lida, olha com quantas pessoas a diretoria lida. nós nunca tivemos qualquer tipo de problema. Esse probleminha aqui, uma coelhinha aqui, uma coelhinha, é super normal no futebol. Super normal. Só que com tudo isso vieram grandes conquistas também. Então é um orgulho muito grande, muito grande pra mim estar à frente desse clube aqui durante quatro anos. E aquilo que eu falei pra vocês, se a mãe depois achar que eu tô trabalhando, eu vou ser o primeiro a sair. Pode ficar tranquilo disso. Pode ficar tranquilo. Quanto à preparação física, deixa eu falar uma coisa pra vocês. O presidente foi feliz, que não era uma pergunta pra ele, ele passou que cabe ao treinador e à comissão técnica. Em 2017, é só vocês buscarem os números lá, o Grêmio foi campeão da Libertadores. Vai ver quantos jogadores o Grêmio tinha no Departamento Médico. Busquem lá. Busquem essa pesquisa. Busquem lá essa pesquisa aí. Vê lá quantos jogadores o Grêmio tinha no Departamento Médico. E o Grêmio foi campeão da Libertadores. Então, problemas, no momento que, infelizmente, as vitórias não vêm, sempre vai ter um problema. Na preparação física, na parte técnica, esse jogador que tá mal, esse jogador que não tá correndo, é normal no futebol. É normal a gente conviver com esse tipo de problemas, é a gente conviver com essas críticas. Agora, não é só no Grêmio que essas coisas acontecem. Acontece em todos os outros clubes também. Então, infelizmente, a gente pegou uma sequência agora de jogos, devido a essa parada na pandemia de quatro, cinco meses, os jogadores não estarem jogando e, de repente, da noite pro dia, você tem que fazer um esforço muito grande a cada três dias, fora as viagens. E olha que a diretoria, juntamente com o presidente, nos dão, entre aspas, um certo conforto de viajar com o voo fretado justamente porque é necessário pros jogadores descansarem mais. Agora, eles são humanos. Eles são seres humanos. O desgaste é muito grande. Por isso que, muitas vezes, a gente procura rodar o grupo. Entendeu? Pra que todo mundo tenha oportunidades, pra gente poder descansar um outro jogador. E fique bem claro uma coisa, não é que a gente queira descansar um jogador por descansar o jogador. É porque ele tá no limite dele. Nós temos o CK aqui após o dia seguinte, após o jogo, que o CK nos dá, que é um exame, que nos dá uma condição de saber se o jogador pode se lesionar ou não na próxima partida. Por isso que, no momento que a gente tem a dúvida, a gente descansa o jogador justamente pra recuperá-lo. Não adianta colocar ele em campo e ele estourar. Então, esse tipo de problema, gera uma coisa muito normal, não é só no Grêmio, não em todos os clubes. E eu volto a repetir pra vocês, busquem lá quantos jogadores o Grêmio tinha em 2017. E nós ganhamos a Libertadores. Então, esse tipo de problema é normal. uma hora e dezoito minutos, você sintonizado e ligado aqui na programação da Rádio Grenal. Se tu me permitir, eu quero te fazer quatro perguntas, bem fáceis de responder. Renato, o melhor Grêmio, o melhor meio... É coletivo, é só pra você. É coletivo, é só pra você. Se tu me permitir, eu faço as quatro. Bom, o melhor meio campo do Grêmio, né, nessa temporada, a gente teve aí Matheus Henrique, Jean-Pierre, e também o Matheusinho, Matheusinho, né, desculpa, Maicon, Matheusinho e Jean-Pierre. E o meio campo do Grêmio vem oscilando bastante, deixando muitos buracos aí nos jogos. É o momento do menino Lucas Araújo jogar. Outra pergunta que eu te faço é sobre as expulsões. O Grêmio não é um time de muita expulsão e nos últimos jogos houve bastante expulsões. Eu te pergunto também se tem alguma questão aí a conversar com os jogadores, né, por conta dessas expulsões, que é uma coisa que a gente realmente nunca viu. Outra pergunta, terceira, sobre o esquema tático, né, se o Grêmio, se tu, né, vai mudar alguma coisa do esquema tático, porque aparentemente o Grêmio tá sendo muito, é, tá muito visível o jeito que o Grêmio joga e tá muito fácil os times adversários jogar contra o Grêmio. Isso é uma coisa que a gente também não via. E eu não vou fazer a quarta, vou deixar só três, porque eu quero que tu responda essas três perguntas aí. Obrigado. Mário Godói, da Rádio Pachoa. Olha, Mário, vamos por parte, é, a primeira do meio de campo, né, que você falou com, sim, é, o problema que o, o problema não, o, eu procuro dar sequência, é, pros jogadores que, que pra isso entrosarem, nem sempre é possível, você falou do, do Maicon, do Mateuzinho, do, do Jean. Infelizmente, desses três nós temos dois no departamento do México. Então, o jogador tem que estar preparado, independente da posição, que ele sabe que ele pode ter uma oportunidade, ele pode começar uma partida, ele tem que estar preparado, é dessa forma que eu trabalho com o, com o meu grupo. E todos os jogadores estão preparados. Então, no momento que você vê uma falha, uma deficiência na equipe, o, 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 o espaço que a gente tá dando pro adversário, é justamente por, é por essa falta de entrosamento. Não é possível que, que vocês queiram, que cheguem vários jogadores, nós temos aí noventa por cento do nosso time, praticamente no departamento médio, a gente joga uma equipe totalmente diferente a cada partida, e aí, a gente vê alguns defeitos, porque, justamente por falta de entrosamento. É uma coisa muito normal, a gente não quer que isso aconteça, mas é uma coisa muito normal, justamente porque, os jogadores não, não estão acostumados a jogarem juntos. Então, a cada partida, se muda sete, oito peças, quatro, cinco peças, é difícil de ter, de ter o entrosamento. Você vê que quando o Grêmio tá completo, você mesmo citou isso, quando o Grêmio tá com todo mundo pronto pra jogar, é outro Grêmio, porque tem o entrosamento. Tem o entrosamento, eu sempre falo pra vocês, eu não treino um time, eu treino um grupo. Agora, o entrosamento, aí fica muito difícil, no momento que, eles não estão jogando seguidamente. E é o que acontece, e infelizmente, tem acontecido isso, nos últimos jogos. Então, é aquilo que eu falo, é entrosar esses jogadores novos que estão chegando, tentar tirar o mais rápido possível, os jogadores que estão no departamento médico. Aí o nosso grupo é muito forte, é muito forte mesmo. Aí eu garanto, aí pode ter certeza que o Grêmio vai voltar a vencer, porque uma coisa é você jogar com todos os teus soldados em dia, outra coisa é você ir pra uma guerra, praticamente, com 90% dos teus soldados no departamento médico. Aí fica um pouco difícil. Então, é exatamente esse momento que a gente pede um pouquinho de calma, essa transição que tá acontecendo no grupo do Grêmio, entendeu? Não é o problema do esquema tático, do Grêmio voltar a jogar da maneira que sempre jogou, ou tentar mudar o esquema. Em primeiro lugar, o esquema que quem faz são os jogadores. Jogadores que eu digo, você tem que ver quem você tem em mãos pra você montar o seu esquema de jogo. Então, a cada partida tem essas grandes mudanças de peças, justamente porque os jogadores estão no departamento médico, e outros jogadores estão chegando, é difícil, você não tem tempo pra treinar. Você tem que colocar em campo, você tem mais em termos de conversa, tentar acertar ali, e aí é por isso que aparecem os erros dentro do campo, justamente por falta desse entrosamento aí. Quanto à outra pergunta, você falou das expulsões, realmente o Grêmio nunca teve jogadores tão seguidamente expulsos, mas aquilo que eu falei, quando a fase não é tão boa, eu costumo falar que se comprar um anão, o anão cresce. A fase, quando ela é ruim, tudo de ruim acontece. Então, as expulsões, mas nenhum jogador do Grêmio ia desleal. Foi o Alcado Jerumel, que tem que matar a jogada, porque o Atlético ia fazer o gol, ele matou a jogada. Nesse último jogo, o Fábio Braz, ele dominou mal a bola, o jogador também ia fazer o gol, ele fez a falta, mas o meu jogador, ele não é expulso por ser desleal. A mesma coisa, o Matheusinho lá contra o Bahia, ele parou a jogada sem agredir o adversário. Uma coisa que saiu um pouquinho do nosso, foi o Luiz Fernando, que eu já conversei com ele no jogo contra o, aqui na Fortaleza, que ele, aí eu falei com ele, mas aí é um pouquinho de orientação, que ele nunca teve, eu estou conversando com ele, pode ter certeza que isso não vai acontecer mais. Mas é lógico, a gente não quer que ninguém seja expulso, mas foram as ocasiões e infelizmente, o que eu falei, o momento não é tão bom assim. Você escutando a entrevista do técnico Renato Portaluppi aqui na programação da Rádio Granal, vamos para mais uma pergunta. Fora, isso dificulta para você, mas eu tenho um diagnóstico de por que os soldados estão, tantos soldados fora ao mesmo tempo, é só realmente a sequência, ou por exemplo, você tem conseguido treinar e deixar os jogadores tanto no nível que você esperava nesse momento assim, e também já para aproveitar, você citou duas respostas que se estivesse atrapalhando poderia sair, já passou isso pela tua cabeça, que citou duas vezes aí sem a gente ter perguntado, é o Eduardo Moura do GE.globo. Olha Eduardo, a primeira ele falou do jogador de soldados, é lógico, aquilo que eu falei, no momento que a gente tem todos os jogadores à disposição, o grupo do Grêmio ele é muito forte, a gente trabalha, a gente conversa com o departamento médico, fala com o fisiologista, fala com o fisiologista e o pessoal para que a gente possa tirar o mais rápido possível eles de lá, mas aí depende da lesão, em termos de treinamento a gente tem, às vezes o jogador que está jogando ele está bem, aí daqui a pouco ele machuca, aí ele vai para o departamento médico, aí ele perde uma parte da preparação física dele, aí na volta fica difícil, porque ele não tem aquele tempo necessário, a gente precisa do jogador, as coisas acontecem assim muito rapidamente, e no futebol essas lesões são normais, então o que a gente pede, principalmente em termos do torcedor, é essa paciência, nessa nossa transição, não é fácil você colocar em campo uma equipe totalmente diferente, uma equipe totalmente desentrosada, e de repente você exigir que a gente jogue um futebol maravilhoso, que a gente consiga as vitórias toda hora, não dá, é difícil, digamos que é quase que impossível, em qualquer clube, não é só no Grêmio não, e às vezes o resultado não é só por causa do desentrosamento, que é uma equipe totalmente diferente, às vezes acontece, eu dei o exemplo antes do Flamengo, o Flamengo com toda aquela força, com toda aquela potência, tomou cinco, e aí? São coisas que infelizmente acontecem no futebol. Quanto à minha saída que eu acabei de falar para vocês, eu volto a repetir, a minha linha com o presidente que é direta, eu sempre resolvi meu contrato com o presidente em menos de cinco minutos, se tiver que acontecer isso, eu já falei para vocês, a hora que eu achar que eu estou atrapalhando, eu vou conversar com o presidente e eu resolvo isso na hora, eu jamais vou ficar num lugar de trabalho se eu sei que eu não estou mais ajudando, que eu estou atrapalhando, vou sair na hora, fica tranquilo, o presidente, se amanhã ou depois ele quiser me mandar embora, ele tem todo o direito, todo o direito, eu já falei, eu estou aqui, eu não vim aqui roubar o clube, o meu contrato, ele não tem um real sequer de multa, agora mesmo, se eu quiser pegar minhas roupas e ir embora, eu vou embora, eu não preciso devolver nada para o clube, e da mesma forma o clube, se ele achar que eu tenho que sair, eu vou sair, não vai me pagar nada, então eu acho que, acima de tudo, essa nossa liberdade entre ele e o presidente que a gente tem, ela é fundamental no futebol, que não se vê mais, que não se vê mais, então a gente vê outros profissionais aí que eu não tenho nada contra, mas daqui a pouco assinam um contrato, antes do contrato assinar, ele quer ver lá qual é a multa que ele vai ter, será que esse profissional está errado? Não sei até que ponto, porque ele não sabe quanto tempo ele vai durar no clube, um mês depois, daqui a pouco, sei lá, quando dá um mês, ele já é mandado embora, então sou esse profissional esse profissional que de repente é contra ou a favor, eu trabalho dessa forma, já falei pra vocês e repito, eu vim pro Grêmio pra trabalhar, os meus números estão aí, eu não vim aqui no clube pra roubar o clube, então que fique bem claro isso, então não vai ter problema nenhum, absolutamente nenhum, de ambas as partes, se isso tiver que acontecer, desse ponto aí vocês podem ficar tranquilos e fico até muito, muito satisfeito, muito alegre mesmo, muito contente com as palavras do presidente e tá bancando a comissão técnica, tá bancando o treinador, porque ele confia no nosso trabalho, ele sabe, ele convive aqui dentro, ele sabe do que é feito aqui dentro, ele sabe do que é feito, é lógico que a gente quer os resultados, ele quer, eu quero, o nosso torcedor quer, a nossa diretoria quer, os jogadores querem, mas gente, não é possível ganhar todos os jogos, principalmente com esses problemas todos que a gente tá convivendo aqui com, 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 como já falei pra vocês, falo de entrosamento, problema de transição, problema de jogador no departamento médico, então junta tudo isso, o que a gente pede pro nosso torcedor, e isso eu tô pedindo, o presidente pediu, calma, já falei pra vocês, nosso momento não é bom, que é uma coisa normal no futebol, não é péssimo, não é péssimo, calma, muita calma nessas horas aí, confia no trabalho, que pode ter certeza que o Grêmio vai dar a volta por cima já já. Volta aí, Renato, bom, seguinte, você na programação da Rádio Granal. Falou pra mim, te agradeço anteriormente aquela questão ali da avaliação do trabalho, mas dentro disso, até vamos pegar esses quatro anos, dá pra definir como o momento de maior desafio, digamos assim, pro teu trabalho, por tudo isso que você já falou na entrevista pra gente, lesões, chegada de jogador, né, alguns que, como Everton, por exemplo, que saiu agora, né, esse é o momento de maior desafio pro teu trabalho dentro do Grêmio, até porque nesse trabalho que você fez em quatro anos, levou a régua lá em cima, né, e faz com quem sabe, como você diz, o torcedor, a imprensa, cobrem mais do Grêmio exatamente por isso. Eu gosto desse tipo de cobrança, então, volto a repetir, Andrezinho, ver quem era o Grêmio há quatro anos atrás, olha o patamar que o Grêmio tá hoje, no futebol mundial. não vamos esquecer que além desses títulos que o Grêmio conquistou em quatro anos, outro dia o presidente me falou, eu fiquei até arrepiado, pô, eu tenho um quadro lá em casa que muita gente não tá dando valor, o Grêmio é vice-campeão mundial, e muita gente não se toca disso, o Grêmio fez uma final contra o Real Madrid, aquela potência toda e com vários jogadores fora, e o Grêmio perdeu por um a zero, uma falha, nossa, inclusive no gol, então, é um título importante ser vice-campeão mundial, sim, sim, então, olha o patamar que o Grêmio tá nesses últimos, nesses últimos quatro anos. Então, você vai me perguntar, é o meu maior desafio? Olha, desafio, eu sou desafiado toda semana, a cada jogo, agora, me desafiem mesmo quando todos os meus soldados estiverem prontos pra guerra, quando o nosso grupo estiver todo fortalecido, todo mundo junto, aí vocês podem me desafiar à vontade, eu não tô tirando meu corpo fora, não tô tirando minha responsabilidade fora, de maneira alguma, de maneira alguma, até porque eu confio no meu grupo todo, agora, é que eu falo pra você, uma coisa é você ter todos os jogadores à disposição, aí o Grêmio, ele é muito forte, muito forte mesmo, e aí as cobranças podem vir ainda maiores do que estão sendo, sem problema algum, mas aí não é nenhum desafio, aí eu confia totalmente no meu grupo, então é a confiança que eu tenho neles, não adianta, o meu grupo eu vou defender sempre, porque eu tenho um grupo, volta, ontem mesmo falei pro presidente, presidente, o senhor tem um grupo maravilhoso, seu grupo, ele é muito forte, e sempre que o senhor puder me dar um jogador pra que a gente possa atender uma posição que a gente esteja precisando, sou muito agradecido, agora o grupo do Grêmio, ele é muito bom, e o grupo do Grêmio é um grupo vencedor, isso eu não vou cansar de falar pra vocês, até porque eu não tô mentindo, é uma realidade, é um fato, os números estão aí, então pra que duvidar de um grupo desse? não tem que duvidar, volto a repetir, o momento não é maravilhoso, mas também não é esse momento todos que vocês estão colocando aí, pode ter certeza disso, e o grupo do Grêmio sabe disso. Vamos para mais uma pergunta e entrevista coletiva do técnico Renato Portaluppi, aqui em Rádio Grenal. Vou fazer uma pergunta mais ou menos no sentido da que você respondeu agora, só que menos focada dentro de campo e mais focada de fora pra dentro, se esse é o momento que até hoje no Grêmio mais você se sentiu pressionado e questionado, e aí, por exemplo, a sensação que a gente tem é que algumas declarações suas que antes inflamavam a torcida, agora funciona, por exemplo, às vezes de maneira inversa, a crise do excesso de títulos, por exemplo, pareceu ser uma declaração que não caiu tão bem, enfim, você tem sentido a maior pressão que você já sentiu durante esses quatro anos de fora pra dentro, vindo do torcedor principalmente? Sim, Aline, pra você ver, precisou quatro anos pra ter uma pressão de fora pra dentro. Então, eu acho que esses quatro anos foram de um trabalho intenso, de resultados maravilhosos, e que o torcedor tem todo o direito de cobrar, de todo mundo, nós somos profissionais, nós estamos à frente de um grande clube, que nós temos uma grande torcida, mas eu volto a repetir, nós somos um pouco culpados, nós aqui dentro do clube, porque nós viciamos o nosso torcedor a comemorar todas as partidas, todos os jogos, e aí, de repente, a gente tá esses três, quatro, cinco jogos sem vencer, parece que o mundo acabou, e eu acabei de colocar os números pra vocês aqui, de cobre do Brasil, o Grêmio não entrou ainda, a Libertadores, a gente vai decidir a nossa classificação aqui em Porto Alegre, e o Campeonato Brasileiro, se a gente vencer o nosso jogo atrasado, nós ficamos a cinco pontos do líder. Então, é aquilo que eu falo, a pressão, ela sempre vai ter em qualquer clube, em cima de qualquer treinador, você vê, você tá falando uma pressão externa, que vem, que é uma coisa normal, em cima de um grupo que é vencedor, em cima de um treinador que é vencedor, em cima de um presidente que é vencedor, imagina os clubes que não tão ganhando, imagina a pressão, imagina, mas faz parte, quem trabalha com futebol, tem que saber lidar com isso. Vamos lá, você é aqui ligado na entrevista coletiva do técnico Renato Portaluppi na programação da Rádio Granal. Eu sou a classe e é justo, eu concordo em boa parte com o que você falou, agora, democraticamente, quero também defender a nossa aqui. Assim como a gente coloca e acha que a imprensa pressiona algumas vezes, não é a imprensa que contrata e também não é a imprensa que demite treinadores. A gente viu, por exemplo, o Argel, que ficou menos de 20%, dias no cargo no CSA e certamente não foi a imprensa de lá ou a imprensa que contratou que demitiu o treinador. Então, não é a gente que faz isso embora a gente pressione algumas vezes, sim, mas como o presidente Romildo falou anteriormente, muitas vezes a gente repercute aquilo que o torcedor está pensando. E a gente tem os comentários do torcedor nessa mesma live aqui e assim como tem gente que te apoia muito e vai te apoiar sempre pelo ídolo que você é, tem muitas críticas ao torcedor gremista. Mas eu sei que essas críticas da imprensa não te atingem de uma certa forma, você é um cara experiente, muita personalidade. Mas o que eu te pergunto é o seguinte, as críticas do torcedor, elas te chateiam, elas te magoam de alguma forma, até pela trajetória vitoriosa que você tem aí no Grêmio? E se você me permite uma segunda pergunta, você bateu algumas vezes na tecla de estar a cinco pontos do líder. Você acha que o torcedor do Grêmio vai se satisfazer em estar a cinco pontos do líder, sendo que esse líder é o internacional? Gustavo. Bem colocado, foram boas suas perguntas, Gustavo. É claro que o nosso torcedor não vai ficar sem, nem eu, mas o que eu quero falar nesses números, nós estamos a cinco pontos do líder, não é porque o Internacional podia ser outro clube, o máximo que tem até então são 20 pontos. Eu quero falar exatamente que muita gente está colocando na cabeça uma crise, um desespero, onde o Grêmio, se ganhasse o jogo, está a cinco pontos do líder e nós estamos praticamente na metade do primeiro turno. Então o que eu quero falar com isso? Calma, calma, o campeonato recém está começando, o Grêmio não começou bem, a gente concorda com isso, ninguém está falando que nós precisamos melhorar, sabemos que nós precisamos melhorar, mas não estão faltando oito horradais para acabar o campeonato, é isso que eu estou falando, tem muita coisa ainda para acontecer, muita coisa ainda para acontecer mesmo, nem eu vou ficar satisfeito, jamais, imagina o torcedor também, ninguém está satisfeito se nós vamos ficar cinco pontos do líder, o que eu quero colocar é essa tal de crise que algumas pessoas tentam colocar no momento que nós estamos na metade do primeiro turno, é só o Grêmio ganhar esse jogo atrasado, a gente já encosta no líder, praticamente a gente vai ficar em quarto, quinto lugar, e aí, aonde está essa crise? Aonde? Melhorar? A gente sai que a gente precisa melhorar, que é uma coisa normal em qualquer clube, quanto às críticas, se me incomodam ou não, não é aqui que me incomoda, eu estou aqui para aprender também, as críticas, elas são bem-vindas, ainda mais a partir do torcedor que eu respeito, eu respeito muito, o torcedor que eu falei, nós somos talvez culpados, porque a cada cinco jogos o Grêmio ganhava quatro, empatava um, a cada dez jogos o Grêmio ganhava oito, empatava um, perdi outro, então o nosso torcedor se acostumou a ganhar toda hora, aí de repente não tem uma sequência de jogos, devido, não vou ficar repetindo por causa desses problemas todos que a gente está vivendo aqui dentro do clube, em termos de entrosamento, transição, jogador do departamento médico, o torcedor ele fica um pouco impaciente, mas é uma coisa normal, mas eu, Deus não agradou todo mundo aqui na Terra, não ia ser o Renato, não vai ser o presidente de Mominto que vai agradar todo mundo, a gente, a gente entende o torcedor, mas eu acho que o mais importante de tudo, botamos aí 95% da cota da nossa torcida, confia no nosso trabalho. Vamos para mais uma pergunta na entrevista coletiva do técnico Renato Portaluppi, aqui na programação da Rádio Grenal, uma hora da tarde, mais 37 minutos. Boa tarde, então, antes eu não consegui contato com o presidente, gostaria de aproveitar a tua vivência no futebol, Renato, para te fazer duas questões, por favor. A primeira, como é que chega até o grupo de jogadores um protesto que aconteceu ontem? E eu pergunto isso para o grupo de jogadores que você também já foi jogador e certamente hoje por tudo que você representa e já fez no futebol, você pode ter uma opinião diferente da deles, como é que chega esse tipo de protesto aos teus atletas? E uma segunda, por favor, também aproveitando a tua vivência, o que significa a palavra crise em um ambiente de futebol? Olha, Felipe, o protesto dos torcedores ele é normal, a torcida do Grêmio até pacífica teve agressão, como aconteceu em outros cursos, é que eu falo que isso é uma bola de neve, né? E, infelizmente, tem pessoas que gostam desse tipo de atitude por parte dos torcedores, os torcedores têm todo o direito de, estamos vivendo uma democracia, têm todo o direito de protestar, de cobrar, da maneira que foi ontem, dez, quinze pessoas sem agredir, o jeito que chega um jogador de futebol sabe que ele está exposto em qualquer clube, não vai ser aqui, a primeira vez, ou a segunda vez que acontece, em quatro anos, em outros clubes, acontece isso a cada duas semanas, então é uma coisa, o torcedor é paixão, o torcedor quer ganhar o tempo todo, a gente respeita isso, o que eu gostaria, até porque o que vale muito é aquilo que eu converso com o meu grupo, e eu protejo de todas as formas, de todas as formas, quanto a outra, qual foi o outro comentário que ele fez, a outra pergunta, bem, a gente novamente está com um problema aqui no som do técnico Renato Portaluppi, instabilidade na internet, mas você escuta a entrevista coletiva aqui na programação da Rádio Granal, vamos ver se a gente recuperou que o som de uma maneira melhor, vamos ver aqui, não, o som segue aí robotizado, daqui a pouco o pessoal lá da Grêmio TV já melhora a qualidade de som, com bastante problemas aí, o som um pouco robotizado, mas vamos seguir aqui com a entrevista coletiva do técnico Renato Portaluppi na programação da Rádio Granal. É no momento que alguns resultados não aparecem, que é uma coisa normal no futebol, desde a todos esse problema, inclusive, eu falei pra vocês, sim, todo mundo, e até no exemplo do Flamengo, que o Flamengo podia ser um outro clube brasileiro, Flamengo com toda aquela força dele, com toda aquela potência, como se encontra, é uma coisa normal que ele encontra no futebol, então a crise é isso, infelizmente, o Grêmio não sabe o que é crise, durante quatro anos, pelo menos, mas eu comando o presidente que é ao meu lado, o Grêmio não sabe o que é crise, essa crise, eu volto a repetir, que algumas pessoas estão achando que é crise, que na minha cabeça não é crise, vamos esperar a melhor qualidade de som para a gente continuar com a entrevista coletiva para todo mundo conseguir compreender as palavras do técnico Renato Portaluppi, né Flávio? Pois é, a gente pode fazer assim, a nossa equipe técnica está monitorando, assim que for possível, ou vamos tentar mais um pouquinho, vamos tentar ver se estiver no mesmo patamar, é inaudível, absolutamente inaudível, né? Deixa eu aproveitar. Só para frisar, né Flávio, o problema é na internet do Grêmio, né? Do Grêmio. O problema é na conexão lá do CT presidente Luiz Carvalho, então não é um problema aqui na instabilidade na internet da Rádio Granal, quando estiver ok, a gente dá chama aqui, tá Flávio? Deixa eu aproveitar então para que todos possam comentar em cima dessa situação aí, o Benhur Marquiori é o primeiro que vai comentar, enfim, algumas situações para quem não acompanhou toda a live, né? O Klaus Câmara foi demitido, diretor executivo do departamento de futebol, alguém do próprio clube vai assumir, categoricamente o presidente Romildo diz que Cavani não tem nada para ser anunciado, nada, não há negociação em andamento sequer. O Renato parece estar sendo devidamente protegido pelo presidente, nunca tive problema com qualquer atleta, diz o Renato, não estou aqui para roubar o clube, afirma Renato, o desafio vai ser mais viável quando ele tiver todos à disposição, mas daí é impossível, né? Flávio, temos condições aí, melhor de som, vamos então para a entrevista coletiva do técnico, Renato Portaluppi. Faltam 15, 16 jogos para avançar essa marca. O quanto essa marca é importante para você nesse momento de retomada, essa é uma pergunta, e a outra pergunta é se esse ciclo tem um prazo de validade. Leonardo Miller da RBS TV. Você falou, no jogo contra o Palmeiras no próximo domingo, o Migolo, se não me engano, é o Filipão, e no Grenal eu passo o Filipão, e depois é o Foguinha, que tem, acredito eu, mais uns 15 jogos a mais do que o Renato. Não é nem da época do Filipão, mas do Foguinha era bem mais fácil trabalhar, não tinha essa cobrança toda. Então, é aquilo que eu falei para vocês no início da entrevista, eu me sinto muito feliz por estar à frente desse grande clube aqui há quatro anos, que é uma coisa impossível em qualquer outro clube com qualquer treinador. Isso aí se pode escrever, impossível, quatro anos. Então, é um orgulho muito grande de minha parte. A outra é... O Vitinho. Uma hora, mais 43 minutos, você ligado aqui na programação da Rádio Grenal. Vamos lá, o Renato esqueceu a segunda pergunta aí do colega. Vamos lá. Esse ciclo histórico, ele tem um prazo de validade. O prazo de validade num clube, de um treinador, de um grupo, é no momento que você continua conquistando. Não tem prazo de validade. Mas a tua pergunta foi boa, mas é você querer colocar em xeque um prazo de validade de um treinador, de um grupo, de um presidente, vencedores por causa de cinco, seis rodadas? Aí não, né? Aí realmente não entra na minha cabeça. Aí, não tô falando que foi você, eu tô falando na cabeça de algumas pessoas. Aí é demais, né? Aí o que a gente vai falar dos clubes que estão há vários anos sem ganhar nada? A cada dois meses é um ciclo de perdedores, né? Eu me orgulho de estar num ciclo vencedor nesse clube. Até quando eu não sei. Mas eu sei que eu faço parte e tenho o meu nome na história do clube, como o meu grupo tem, como a diretoria, o presidente tem. Enquanto a gente puder trabalhar e ganhar títulos, ótimo. Um dia vai acabar. Um dia vai acabar esse ciclo do treinador, do presidente, dos jogadores. É uma coisa normal. Mas enquanto nos deixarem trabalhar, a gente sempre vai trabalhar bastante pra buscar mais títulos. Renato, uma hora e quarenta e quatro minutos, Rádio Grenal. Tá na hora do Grêmio fazer uma alteração tática? O Grêmio não tá tentando jogar da mesma maneira que jogou em dois mil e dezesseis, dois mil e dezessete, sem ter os mesmos jogadores, sem ter peças pra executar dentro de campo que o Grêmio fazia? Júnior Maicado Barrista. Júnior, a parte que o Grêmio joga, a parte taticamente que o Grêmio joga, é a parte que eu gosto. Aí você vai falar, não tá na hora de mudar? O Grêmio muda algumas peças, o Grêmio muda alguns jogadores, mas o que eu coloco pra não mudar na parte tática, é o resultado de um trabalho vencedor. A minha equipe joga pra frente, a minha equipe busca os resultados. E a maior prova disso que a gente conquistou em quatro anos. É aquilo que eu falei no início da entrevista. se tiver que mudar pra ter medo de perder o emprego, que isso não me passa pela cabeça de maneira alguma, e tentar mudar a forma de jogar do Grêmio, eu tô sendo covarde. Me desculpa, mas eu estaria sendo covarde. O Grêmio, ele é muito grande pra jogar por uma bola, pra jogar por um contra-ataque. há determinado momento de uma parte ou de outra que isso acontece. É uma coisa normal agora. Armar o esquema, como já ouvi alguns treinadores falando no Brasil. Ah, eu vou mudar o esquema, vou mudar a maneira da minha equipe jogar, da maneira que eu não gosto que ela jogue, pra garantir meu emprego. Infelizmente, tá acontecendo isso no Brasil, e daqui a pouco eles vão cobrar a mesma coisa do treino. Ah, por que que mudou o esquema? Por que que tá jogando lá atrás? Pra ele se garantir no trabalho. E aí que eu digo, por causa de quem? De algumas pessoas da empresa que todo dia gostam de criticar o treinador, entendeu? Não dão tempo pra ele trabalhar. Critico, critico, critico. Que ele pra garantir, será que ele tá errado? Não sei se ele tá errado. Mas eu não vou mudar a minha cabeça. O Grêmio é muito grande pra jogar por uma bola parada, o Grêmio é muito grande pra jogar por um contra-ataque pelo grupo que eu tenho. Pelo grupo que eu tenho. Algumas mudanças na parte tática em determinados momentos do jogo, em determinados jogos, a coisa pode acontecer. Mas com o grupo que eu tenho, com as características dos jogadores que eu tenho, e você vê que a gente tem os garotos, tem os jogadores experientes, a gente muda os jogadores, a gente forma os jogadores, a gente vende os jogadores, e o Grêmio continua um clube vencedor. Agora, não é por causa de quatro, cinco, seis jogos que tá tudo errado. Vamos mudar. Aí eu mudo. Então o Grêmio vai jogar como um time pequeno, vai jogar lá atrás, pra uma bola, pra um contra-ataque. Aí não dá certo. E aí? Não, essa covardia comigo ela não vai. Eu enquanto treinar um time grande, como é o Grêmio, um clube e um grupo que o presidente me deu, juntamente com a diretoria, esse meu time, esse meu grupo vai jogar sempre pra ganhar. Pra ganhar. Isso que eu coloco na cabeça dos jogadores. E os números em quatro anos estão aí. O jogo contra a Católica com o Ferreira, Guia Azevedo, Rildo, uma gurizada em campo, o Fabrício no banco, jogadores que muitos torcedores talvez até nem conheçam, e claro que uma fogueira pra eles, mas uma fogueira necessária. Não tinham outros jogadores. Eu queria saber qual é a conversa que tu tem tido com o presidente Romildo a respeito das contratações, principalmente as posições que tu busca os jogadores. Isto permite falar um pouquinho mais de um jogador específico. E eu já te fiz essa pergunta, já fiz essa pergunta uma vez também pro capitão Maicon. Qual que é a posição pra ti mais confortável pra o Jean-Pierre? O Jean-Pierre não pode vir a ser o novo Maicon do Grêmio, o segundo volante que ele era na base e o Grêmio contratar de repente um camisa 10 e quando for necessário o Jean-Pierre trabalhar com a 10 também? Gabriel Lauk sem dar copia do TV. Olha, Gabriel, os garotos que você falou lá contra a Católica, não é só na Libertadores, é no Brasileiro também. Eu gosto sempre de lançar os garotos e isso a gente faz muito bem aqui no Grêmio, num momento bom da equipe, mas infelizmente a gente tá passando por esses problemas de departamento médico, como eu já falei pra vocês. Então tem a necessidade às vezes de expor digamos assim um garoto, mas a gente prepara o garoto, ele tá preparado, ele tá num grande clube, tá num grande plantel e ele sabe que a qualquer momento ele pode jogar e os garotos têm nos ajudado bastante e inclusive os garotos que entraram lá entraram muito bem no jogo contra a Católica. Então são jogadores que a gente procura passar toda a confiança no mundo, dar muita tranquilidade pra eles, a gente dá uma lapidada neles, corrige eles, então eles estão prontos. Agora o que falta pra eles é uma coisa natural, é experiência, principalmente se tratando de uma libertadora. Mas no sentido o jogador pode ter certeza que eles têm nos ajudado bastante. Quanto ao Jean, colocar o Jean como volante, é uma posição que ele gosta de jogar, ele tem um passe muito bom, tem uma qualidade muito grande. Mas ali a gente precisa de um jogador que proteja a zaga também. Porque só o passe ali na frente da zaga é complicado, é complicado. Você vai falar, mas o Maicon também tem um passe, mas o Maicon corre bastante. Se você ver o GPS do Maicon, ele corre e corre muito. Nos ajuda muito, tanto na frente como lá atrás. Então é um jogador fundamental no esquema do Grêmio. Então a gente coloca o Jean um pouquinho mais na frente, justamente por isso, pela qualidade que ele tem no passe. A única coisa que eu cobro dele era uma coisa que ele sabe que é pro bem dele, que eu cobrava muito do Luan. Tem que pisar na área, tem que chutar, tem que fazer gol, um meio, tem que fazer, tem que ter esse papel aí. é a coisa que eu cobro dele. Então está encerrada, Flávio Dalpizol, entrevista coletiva do técnico Renato Portaluppi, e antes a gente escutou também a entrevista coletiva do presidente Romildo Bolsa Jr. na íntegra aqui na programação da Rádio Granal. Valeu, valeu, Thiago. Rapidamente, tudo será de forma muito sucinta para que todos participem, antes mesmo dos nossos debatedores. Rapidamente, fala Bruno Soares. Sim, Dalpizol, só para lembrar que foi confirmada a demissão, então, do executivo Klaus Câmara, que a solução será caseira, ou seja, de alguém de dentro do clube ocupar essa função, que o técnico Renato Portaluppi está sob avaliação, mas ele não deixou claro, pelo menos na minha visão, se em caso de derrota no Grenal, mas o próprio treinador disse que só sairá do Grêmio se ele mesmo pedir para sair. O desafio é essa sequência de jogos muito complicada que o Grêmio tem pela frente. O Renato disse que os falques têm atrapalhado muito e que a imprensa tem pego muito pesado na crítica com os treinadores, mas que está tudo certo dentro do Grêmio, o Grêmio precisa melhorar, ele sabe disso e vai melhorar. Técnico Renato Portaluppi e o presidente Romildo Bolsa Júnior na sequência no contra-ataque mais destaques do Grêmio para a Max Econômica Farmácias, 300 dias para pagar, Dalpizol. Muito bem, eu já vou repercutir, chamar o pessoal para repercussão antes de termos a rodagem total, primeiro Benhur Marquiori. Benhur, o que você pode dizer sobre a entrevista, o que foi empolgante, o que foi frustrante, decepcionante ou algo do gênero, Benhur? Bom, Dalpizol, sobre a do presidente, demitiu o gerente executivo e colocou a culpa na imprensa que se baseia nas redes sociais. O presidente falou na imprensa. Bom, se ele coloca a culpa na imprensa e demitiu o Klaus, eu penso assim, se cada organismo de imprensa demitir dois, três, o Grêmio vai ser campeão brasileiro, campeão da libertação da Copa do Brasil. Ah, parei um pouquinho, chega, mas eu vou me auto, eu vou me auto, criticar, porque eu vesti a camisa da imprensa, eu sou radialista, não sou jornalista, mas sou radialista. A imprensa, quando foi criticada ali e quando percebeu que não ia ter alteração nenhuma, ela já deveria se retirar e as suas programações normais de todos os organizadores continuar. Quer dizer, nós ficamos uma hora e meia ouvindo o senhor Renato, também criticando a imprensa, também dizendo que não tem crise, também dizendo que a imprensa o criticou por um jogo, não é um jogo, seu Renato, o senhor tomou um chocolate da Católica, o senhor tomou um chocolate do Caxias aqui, o senhor tomou um chocolate, não um chocolate do Atlético-Hornense, mas foi irrisório contra o Atlético-Hornense, Fortaleza veio aqui, enfrentou o Grêmio, as equipes não têm mais medo do enfrentamento, e aí o presidente, desculpa a imprensa, o Renato três vezes, com o vice de futebol ao lado dos diretores, ele disse que tem linha direta com o presidente, que falou três horas com o presidente, elogiando o presidente, o Renato é funcionário do clube, numa entrevista marcada pelo Grêmio com a imprensa, o Renato elogiando o presidente, vocês têm dúvida, vocês, alguém tem alguma dúvida de que o Renato só sai do Grêmio, o Bruno fez uma pergunta e o presidente, eu anotei aqui uma grande pergunta do Bruninho, se ele garantia a permanência do Renato, caso houvesse revés contra a Palmeiras e o Grenal, e ele veio e apartou o Bruno, não, eu não disse que não garanto, bom, se ele não disse que não garante, ele garante, só que ele não vai garantir, porque o Renato não é presidente Romildo que vai tirar, quando o funcionário beija a careca do presidente, o funcionário pece elogios ao presidente do clube, demonstrando assim, total desprezo aos demais organismos do clube, vice-presidência de futebol e diretor de futebol, só expressa que tem ligação direta com o presidente, que pediu pra falar três horas com o presidente, é óbvio se o Renato porta a luta, que só fala em números, em números, então ele sempre vai ser o treinador do Grêmio, porque ele foi campeão da Copa do Brasil e da Libertadores, só que os números atuais se restrirem a campeonato gaúcho, nos últimos anos o Grêmio festejou uma supercopa gaúcha com os suplentes do Avenida, acho que é Avenida, então assim, não se iludam torcedores, o Renato disse que 95% os torcedores estão com ele, eu acho que não tem acompanhado as redes sociais, tu quer se passar para os demais, é isso, Tom Zó, não, não, pincelados, mas é importante, não, só diz que tu tens razão, os 95% não, aqui todas as interativas feitas, realizadas pela Rádio Grenal, dão conta de que é meio parelho, às vezes mais pessoas contra ele, mas eu já volto contigo e com todos, porque agora o Senai tem uma dica e tanto para o seu futuro, ouve aí. Quer fazer o futuro acontecer, mas não sabe o que fazer, e tá enrolado, enrolado, se enrolou, desenrola, faz o Senai, seu futuro começou, e tá enrolado, enrolado, se enrolou, desenrola, faz o Senai, seu futuro começou, desenrola, faz o Senai, cursos técnicos para você virar referência no mercado, inscreva-se e comece a estudar agora. A pessoa é outra quando tem o curso do Senai profissionalmente falando, Benhur, tu terias alguma coisa para acrescentar, eu posso... Só para terminar, só para terminar, o Renato, o Renato falou, né, que quando tivesse o grupo toda a disposição poderia cobrar dele, obviamente ele não vai ter, agora tem a convocação do Cânima aí para a seleção, ele já está eximido de culpa, porque ele não tem todo o grupo à disposição e com as inúmeras lesões e com expulsões, ele nunca vai ter todo o grupo à disposição, então, se conclui por via de consequência que ele sempre vai ter uma desculpa. Diz que aceita a crítica da imprensa, o presidente Romil também, não, nós aceitamos e a primeira pergunta contundente, a primeira foi do Bruninho, a outra foi de uma repórter que eu não recordo agora aqui o nome, eles vêm assim para cima furiosos, eles não aceitam críticas, eles se consideram semideuses e a torcida do Grêmio que está esperando mudança, esqueça, não vem mudança, aliás, veio, eu acho que agora com a mudança do Klaus Kammara, tudo vai se acertar. deixa eu perguntar para o Roberto Patumori, o Patinho, de forma sucinta e objetiva, nós vamos levar um pouquinho mais além das duas para que todo mundo possa falar e esmiuçar um pouco dessa situação, a tua leitura da coletiva, das duas, do Renato e do presidente, aí Patinha. Eu vou ser muito breve, até porque mais tarde eu volto na programação da Rádio Granal, tudo como antes no Castelo de Abrantes. Não vai mudar, é, na perspectiva não é de mudança, né? Italugal, por favor, meu amigo. Concordo com relação a palavra do presidente Ruben Uro, acho que o presidente de forma injusta diz que a imprensa se baseia nas redes sociais, olha, atingiu toda a reportagem. Segundo Renato, Renato fala para os repórteres, ele não fala para o torcedor do Grêmio, ele está falando diretamente para vocês, 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 não, 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 ele tem que falar para a torcida do Grêmio, o mundo do Renato é o hotel, é a arena, é o treinamento, é o aeroporto, ele não conhece o torcedor, o torcedor fica quando o Otávio está ali atrás dele e ele fala para os repórteres, os repórteres não têm culpa, ele tem que falar para o torcedor e mais, ele queimou tudo no Grêmio que foi há quatro anos, ou seja, quatro anos para trás, ele liquidou, liquidou o Fábio Koff, o Filipão, o Roger, e ele faz a comparação, e mais, a nova palavra do momento do Grêmio, transição, o presidente do Grêmio inventou essa nova palavra, esse neologismo, transição, isso vai ser usado sempre em casos de derrota de Grêmio. Pois é, diga Kenny, o Pato, o Pato não, o Kenny, o Lembrou o Ítalo uma situação importante, quando o Renato disse que quando ele chegou acabou a era dos perdedores, o Renato tem que respeitar o presidente Fábio Koff, por exemplo. Ô, Daldi Zola, só o seguinte, Daldi Zola, eu preenchi, eu acho que um caderno aqui inteiro, aqui com algumas frases antológicas do presidente do Grêmio e do seu treinador, mas a primeira coisa, a primeira constatação que eu faço é engraçado, né? O presidente Romero do Bolzão agradeceu o Klaus Câmara pela dedicação do funcionário ao Grêmio, agradeceu. Aí se dedicou tanto ao Grêmio que acabou levando um chute no traseiro, tá? A outra é o seguinte, o presidente Romero fez crítica às mídias sociais e disse que a imprensa é pautada pelas redes sociais, mas de onde ele tirou isso? De onde ele tirou isso? E eu tento entender, sabe o que que eu tento entender isso aí, ô Daldi Zola? Pelo que aconteceu ontem no Grêmio, que vários torcedores foram na arena protestar contra o momento do Grêmio. E esse encontro foi, digamos assim, combinado pelas mídias sociais. E talvez esteja aí, né? A razão do amigo fazer esse tipo de crítica. Mas não pode dizer que a imprensa é pautada pelas redes sociais. E o Renato, e o Renato vou dizer mais, pra complementar o meu comentário sobre isso. O Renato me fez aprender muito a respeito do comportamento dos jornalistas. O Renato, quando abandonar o futebol, quando formar treinador, ele vai trabalhar numa faculdade de comunicação social pra ensinar os jornalistas como eles devem trabalhar. Repórteres e comentaristas. O Renato tá com o futuro dele garantido. Numa faculdade de jornalismo, que ele sabe muito de jornalismo. O Benhur, o Ítalo frisou bem essa questão que ele disse. Parabéns ao Ítalo, Daldi Zola. Isso. Desculpe, Capçal, desculpe. Não, tranquilo. Ele se salientou o Ítalo quando o Renato disse que acabou a era dos perdedores. Poxa, Vido, o Grêmio ganhou muito sem o Renato também, né? Não, mas isso aí não me surpreende. Eles se acham semideus. Eu só acho o fim da Upsol. Quem sabe a imprensa... Pô, eu... Sabe qual é o meu problema, da Upsol? Meu problema é que eu visto a camiseta, eu vesti, eu vesti essa da imprensa. Vesti, tenho a testemunha de o quanto eu chorei quando nós fomos agraciados lá com o melhor programa de rádio do ano passado. Eu não conseguia falar. Mas nós temos que fazer a meia-culpa. O Renato culpou a imprensa, o presidente culpou a imprensa. Por que que agora, no próximo jogo contra o Palmeiras, a imprensa não se recusa a se submeter a essas perguntas que são gravadas gravadas e que são escolhidas a dentro? Não, a imprensa não vai participar. Vamos começar a valorizar a imprensa, mas a imprensa parece que, sabe, é aquela mulher que apanha e se apaixona cada vez mais. Vamos começar a reagir. Se nós somos culpados, nós da imprensa, nós não vamos mais fazer esse tipo de coletiva com perguntas gravadas. Não, senhor, tem que ser como o Internacional fala. É que o Grêmio é muito maior do que o Renato, né? Não, 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 não. Não. Que frase é essa, Dabuzão? Repete a tua frase. Não, o Grêmio é maior que o Renato. Pode o Renato ter essa dúvida? Nós acabamos de constatar numa entrevista que o presidente deu e o seu treinador que o Renato é muito maior que o Grêmio e maior que o presidente. Em determinado momento, isso aqui que eu achei que viria, Dabuzão, que o Renato ia confirmar a permanência do presidente do Grêmio. É o que me passou, eu digo, daqui a pouco ele vai chegar ao ponto de dizer que o presidente permanece. Mas, mas vem cá, será que o torcedor do Grêmio tá satisfeito com isso? É como o Patinho diz, quem não sabe por que ganha, não vai saber por que perde também. Diga, o Coimbra, em nenhum momento, em nenhum momento, o presidente Romero cogitou da possibilidade de demitir o Renato. Ao contrário, disse o seguinte, qualquer mudança, eu anotei a frase, qualquer mudança na comissão técnica, esqueçam, esqueçam. Diga, Bruno. Quem é que chamou? Uma informação só, porque a seleção argentina acabou de divulgar a lista de jogadores que foram convocados para eliminatórias da Copa, para jogo contra Equador e Bolívia. e Walter Kahneman do Grêmio está convocado pela seleção argentina e também o jogador lateral direito do Inter, Renzo Saravia. Os dois jogadores estão convocados para eliminatórias da Copa pela seleção argentina. É o que está nadando, né, Daltzão? É, sobre o Kahneman, sim. O Renato já tem a desculpa. Sim, com o meu grupo completo, o Kahneman está lá na seleção. Outra constatação, Daltzão, outra constatação também é de que uma frase histórica, né, do Renato, o presidente tem todo o direito de me demitir. O presidente tem todo o direito de me demitir. E se eu achar que não dá mais, eu vou lá e peço demissão. Essa é a situação. E mais, o presidente passa, o presidente passa como passar um foguinho, o Filipão, o Roger, o Fabio Koff, mas o Renato tem uma estátua na arena e o Renato será eterno. Com respeito com ele, sim, admiração por ele. Isso não quer dizer porque outros craques da história de Grêmio Inter, por exemplo, passaram, tiveram, foram jogadores, o Deleon, por exemplo, vocês lembram, né, eu estava em Brasília com o Grêmio e o Deleon foi demitido assim de uma hora para outra, deixou o hotel e foi craque também no Grêmio, levantou a taça de campeão do mundo, o Inter já teve demissão do Fernandão, do Falcão, é do jogo, né? E mais, e criticou muitos treinadores, né, muitos treinadores que fazem contratos aí miguelhando, jogando para trás para ser demitido, ele não, o contrato dele com o Grêmio é mano a mano, isso no Grêmio, porque nos outros sempre houve indenização, mas queimou a grande maioria dos treinadores do Brasil, queimou o sistema de jogos dos treinadores do Brasil que jogam para manter o resultado para a imprensa e aí vai, uma hora e meia de Renato. A única coisa que ele não respondeu é qual o sistema de jogo operado pelo Grêmio no momento. Não vai responder, né? Essa pergunta não foi respondida, porque nem ele sabe, porque repito, o conceito, ele não sabe quando perde e não sabe quando ganha. É uma crítica forte do Pato, mas bem dentro da realidade. Vocês imaginam que o Renato está fortalecido ou o presidente fez aquela declaração proforma, assim? Mas está super fortalecido, Doutor Sol. Ele tem três horas de diálogo com o presidente em linha direta. Eu fico a me questionar, assim, pô, eu adoro o Paulo Luz, eu sei que tu também, Doutor Sol. Uma pessoa maravilhosa. Mas eu fico me questionando, assim, qual será o sentimento do vice de futebol do Grêmio ao lado do Renato ali, o Renato dizendo que liga direto pro presidente que tem linha direta. Toda hora ele diz isso. Será que isso aí não desmerece um pouquinho o vice de futebol que está ali ao lado? Eu não sei se eu me passei na entrevista, mas durante até uma hora e meia ele não falou o nome Paulo Luz, ou estou enganado? Não, não falou. Só o presidente. Não falou, não. Não, eu perguntaria também ao Renato, por que nós cronistas que temos a obrigação de criticar ou até de elogiar, mas temos a obrigação de fazer as nossas críticas, claro que críticas educadas, por que que nós estamos ainda colocando em dúvida o trabalho do CUDE por um internacional que não mantém regularidade e não podemos criticar e fazer e apontar aquilo que está acontecendo no Grêmio? que são erros de marcação, são erros de condução do elenco, erro de sistema de jogo, por que não podemos? Essa é a minha pergunta. E o Inter, eu lembro a todos, é líder do campeonato. Exatamente. Estamos falando num determinado momento na entrevista do presidente, o Camilo Bozão, foi perguntado sobre o Cavani, né? Que nós, assim, eu estou dizendo que nós, todos nós perdemos tempo com isso aí, né? E aí o presidente do Camilo Bozão disse assim, não temos nenhuma situação de negócio com ele, eu anotei a frase dele, nenhuma situação de negócio. Mas não vem, não vai vir, não tem negociação depois, não falaram nunca com ele, Cavani nem está aí, está na Europa, sustentaram essa situação aí equivocada e o torcedor do Grêmio embarcou nessa, dizendo que viria, ou era na live, ou era hoje, não vem, não vai vir, não vem Cavani. É, tem razão, se bem que não foi o Grêmio que botou isso aí, que jogou na mídia, né? Tem esse detalhe também. Mas tinha que ter desmentido do Opisal, tinha que ter desmentido no momento, não jogou na mídia, não vem, encerrou assuntos, seguraram isso aí. exatamente. Ele não deixou bem claro que não vem, ele disse, o Cavani está... Ah, não, 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 de lenda do presidente do Clube, do Valzã, dizendo que vai aguardar ele não afechar com nenhum clube, aí poderá haver uma negociação com o time brasileiro, aí ele vai pro Flamengo. Ele disse que daí, Pato, 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 ele disse, Pato, se não criar nenhum projeto, pode tentar falar com o Soares, é o Uruguai. Pois é. Dabizal, eu preciso me despedir de vocês, um grande abraço, bom final de semana, bom final de semana pra todo mundo, e vamos, né, vamos ver futebol, que o que nós gostamos é futebol, tá? Ô, Dabizal, um abraço aquele. Antes de aquele sair do ar, Dabizal, como o Kenny não tem o ato, tu pede pra ele o palpitão. Ah, depois o, a gente, a gente vê essa situação aí. Ô, Dabizal, só uma dúvida, como o Tchek não tá aí, mas tu é muito bem informado, quantos pontos é a projeção pra, pra não cair? 44, 45, dependendo como é que vai ficar o nível dos confrontos, né? Tá, vamos, 45, temos 12, faltam 33, é isso? Ah, eu poderia te responder, mas a chance do Grêmio correr riscos é zero, claro, né? Não, Dabizal, depois das entrevistas que ouviu hoje, que os números falam, o Renato disse, os números falam, quer dizer, tá baseado sim na conquista da Libertadores e da Copa do Brasil, os números falam por si, aí, no primeiro momento, que cria a crise, o rapaz lá, não sei quem é, fez uma pergunta maravilhosa, e ele fez, conversou, tu poderia me definir o que que é crise? E ele não definiu, porque se isso não é crise, o que que é crise? É tu pegar e dar uma, uma raquetada na orelha do, 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 E no primeiro momento, Dabizal, quando ele começou a falar dos títulos passados, desses quatro longos anos, e a crítica para quem estava atrás desses quatro, que tem muita gente boa, eu até achei que era o arquivo confidencial do Faustão. Ah, meu Deus, deixa eu provocar, para fechar aqui com a gente, Pato, promete que tu não vai mais falar no Cavani? Não, não, Dabizal, hoje é sexta-feira, até meia-noite é sexta-feira, Dabizal, e agora eu vou defender o Patinho, o Patinho enfaticamente disse que era, sexta-feira. É malvado esse Benhúr. Faltam dez horas para meia-noite, né, Itaú? Não, sexta-feira, o Rec e o Pato cravaram o Cavani, até mesmo o Cavani está chegando. Mas não foram só eles, viu? Tu cravou, respeito o Pato, eu e o Benhúr, eu e o Benhúr, não adianta, cantamos a pedra, fomos assim convictos. Eu dei crédito para quem me deu informação, que se confirmaram. Você não pode dizer assim, eu dei crédito, mas eu acho que não. Dabizal. Eu dei crédito para quem me deu informação, que se confirmaram. Quando todos diziam que o Renato ia embora do Grêmio, esse informante me disse, o Renato vai permanecer. Mas eu, mas Paton. Então, esse mesmo, esse, então levou, tudo bem, tranquilo, não tem problema. Dabizal, não tem problema. O suco sabe, eu não quero tirar o mérito do Patinho, Patinho é o meu ídolo, eu tenho inveja do Pato. Nossa, amamos o Pato. Só um pouquinho, Patinho. Patinho, eu tenho inveja do Pato, porque todo mundo que me manda mensagem, diz assim, tu és o segundo melhor, e o melhor é o Pato. Pô, o Pato é meu ídolo. Só que assim, do Renato, eu não quero tirar o teu mérito, mas o Choco e o Caco sabem que o Renato ia ficar. O Renato só sai o dia que ele quiser. Mas o gremismo dele, o amor dele ao Grêmio, e um milhão por mês, eu faço em ficar. Mas assim, não foi só o Pato e o próprio Luiz Carlos Reck, você aponta, Benho. Não, toda empresa. Exatamente. Claro, são os da casa aqui, a reportagem acompanhou, deu as informações, enfim, e eu e você cravamos, há duas semanas, a gente vem dizendo que ele não vem. Deixa eu terminar então. É, terminei. Há duas semanas, vou terminar, há duas semanas eu venho dizendo isso, o Benho vem ao meu lado, a gente teve até na quarta-feira uma situação de que a live iria apresentar Cavani, até falei rapidamente com o Benho, eu acho que será que vem e foi aquela situação de dúvida, né? Se vier, tudo bem, erramos, né? Mas havia uma convicção, principalmente como opinião minha e do próprio Benho, não havia esses informantes, Pato, e aí você realmente elide a culpa de si, porque foi atrás dos informantes, eu só espero, Pato, que cobre desses informantes, porque eles querem aparecer, ligando para os caras da imprensa, eu tenho informante aqui, eu tenho ali, querem se moralizar, se eles acertam, tu vai dar o nome deles, agora cobra deles, chuta ele, chuta essa fonte, e aí, me deixou em maus lençóis, claro, eles garantem, não estão nem aí, não, não era bem isso, o presidente ainda tem a possibilidade dele vir, se não negociar com a Juventus, por favor, dá um pau nesse cara aí, mas assim, 99% da imprensa, acreditou nessa história do Cavani, não adianta, não foi só o Pato, e o Rec, 99%, querido, eu não posso, eu não posso, criticar, o meus informantes, porque não foi, então somente, essa informação que eu recebi, e dei na Rádio Grenal, nesses anos que eu estou na Grenal, todas as informações que eu recebi, dessas pessoas, elas acabaram ocorrendo, ok? Agora, se dessa vez, eles erraram, erraram, vou cobrar deles, eu, eu, não é criticar eles, é cobrar deles, eu vou cobrar deles, em que momento, o que é que sobra deles, o Ítalo, se tu ouviu bem ontem, a minha declaração, eu disse, eu não estou acreditando, que o Cavani venha para o CRE. Ontem, tu já tinhas mudado, já não estava, mas acreditando, num primeiro momento, Pato, só para fazer justiça, então geral, você disse que era uma situação ridícula, que não teria como, depois veio, a questão dos informantes, evidentemente, você tem crédito, ou eles têm crédito, como você tem outras informações, e você, publicou, ok? E agora, ontem mesmo, você deu uma recuada, não estava mais acreditando, porque veio a live e tal, e hoje, imagina a frustração, do torcedor do Grêmio, aguardando a live, aguardando a sexta-feira, e hoje, esse pronunciamento, é, agora acabou, até agora eu não entendi, para quê? Claro. O pronunciamento foi para demitir o Klaus Câmara. Só para isso. Gente, isso é brincadeira. Estamos estouradíssimos, então agradeço a todos aí, um excelente final de semana, para toda a turma. Ok, um abraço, volto na canal. Canta aí, Pato, aí a tua música. E aí E aí E aí